Olá pessoal, boa noite Espero que esteja tudo bem com vocês Eu sou João Benito E nós estamos no ar novamente Com mais uma live Com os nossos amigos O Hugo Venturini E O Fábio Gatti devia estar aqui Mas ainda não apareceu Daqui a pouco ele tropeça por aí Boa noite antes de mais nada a todos vocês Obrigado por estar nos acompanhando Obrigado pela audiência Vamos estar discutindo hoje com vocês Um pouco daquilo que nós entendemos Como boas práticas no Excel É um assunto muito amplo É um assunto que envolve muitas opiniões Algumas delas convergentes Outras delas divergentes Mas o que nós vamos procurar colocar hoje com vocês aqui É um pouco da nossa vivência Do nosso dia a dia Do que a gente já apanhou com essa questão A respeito de Organização de dados numa pasta de trabalho Como se encontra Informações Como é que a gente pode organizar e trazer esse trabalho De tal modo que ele possa ser o mais eficiente Ou produtivo possível Enfim Nós temos ali Um monte de alternativas e possibilidades de trabalho Que o Excel é bem assim É uma ferramenta democrática Permite que você tenha Trabalho da forma com que você Se sinta mais à vontade E é isso inclusive Que faz O grande sucesso da ferramenta A ferramenta tem essa abordagem Ela tem essa aceitação no público Justamente por conta disso Mas a gente não precisa ficar judiando Do Excel por conta disso Não precisa ficar perdendo muito tempo Reorganizando as coisas Então a ideia dessa nossa live de hoje Justamente está falando um pouco Sobre isso Vamos lá Mestre Hugo Agora é contigo Respondendo aqui o comentário Feidão Feidão Bem na hora de falar A gente tem que engajar Coisa feia Boa noite pessoal Boa noite Rod Boa noite Manuel Loureiro Boa noite Márcio Sonobi Os amigos que estão sempre com a gente Estão sempre acompanhando Nossos encontros Todos os meses Obrigado por estar aqui Mais uma vez Agradecer novamente A oportunidade de estar aqui Com o Mestre Benito O Hugo Venturini Também está respondendo Lá no chat Você não vai dar boa noite Para ele não Penteiro O Hugo Venturini Cara bacana Recomenda Cara legal Cara bacana Faz um trabalho decente Simples Mas é honesto Tá bom É um negócio assim Legal Mas é pobre Mas é lindinho Tem até o site dele Passando aqui Olha aí Que bacana Recomendo vocês Por favor Se inscrevam Ajudem O Juquinha Comer caviar Como O saudoso Juca Chaves Porque Afinal de contas As coisas não caem Do céu Do céu Só cai raio No nosso Acabente Mais nada Tá Aquele Juca Chaves Era uma figura Figurata Nossa A gente perdeu Todos os bons Humoristas Do passado Juca Chaves Chico Anísio Postinha Infelizmente Todos eles Já O Igor Fernandes Todos já nos deixaram Infelizmente E por isso Que anda tão Tem gato Esse nosso Brasil Hoje em dia Mas tem outra Pronto Não é para outra coisa Não é para o que nós Víamos falar aqui hoje Hoje nós víamos falar De boas práticas Que o céu Que é um outro ponto Que a gente não deixa De se divertir Por que não A gente às vezes Trilha Arrepia Fica meio P da vida Com as coisas Que a gente vê Mas ao mesmo tempo A gente acaba Se divertindo Com as barbaridades Que a gente vê Nesse sentido Pessoal Propetando Nos próprios Calcaiares Fazendo umas Lambanças Monstruosas Na administração Das partes De trabalho Na organização Do trabalho Como um todo De forma ampla E geral Digamos assim Perfeito Bom Vamos lá Bom Hugo Vamos lá Eu gostaria De conversar contigo E é para a gente Poder entender Um pouco melhor Essas coisas O que você entende Como boas práticas Dentro do Excel O Excel É uma ferramenta Que tem Uma quantidade Absurda De recursos São Mais de dois mil Comandos São mais de Quinhentas funções À disposição O bacana Do Excel É que ele Permite que você Combine Tudo isso Tudo junto E misturado Como a gente Costuma falar Mesclando Essas funcionalidades Mesclando Essas possibilidades E permite Que você faça Desde trabalhos E atividades Mais simples Até coisas Ou até atividades Muito complexas Ok? E o que eu gostaria De entender Da tua parte É quando você Fala de Boas práticas O que isso Quer dizer? Porque boas práticas É um negócio Muito Relativo É uma coisa Que a gente Está discutindo Aqui Marca de cerveja Time Para ficar Em dois assuntos Leves Leves e divertidos Que a gente Consegue falar Sem ter que sair No braço Mas O que é Efetivamente Isso? Como é que a gente Pode fazer Esse tipo de chamada? Se alguém quiser Comentar aqui Também lá no grupo Lá no No chat Se quiser falar Mais alguma outra coisa Estamos ali à disposição E aproveitando O gancho Tá bom? Deixa eu tirar O teu banner aqui Comentando um comentário Aqui Entre outras coisas Fazendo um pouco De rabai O Rod Falou Acabei de ganhar O cupom do Benito Eu estou Eu disponibilizei Um link Para fazer uma pesquisa Para que a gente Possa entender Um pouco melhor O perfil do público Que está buscando Aprender Evoluir Eu diria Não aprender Mas evoluir É a palavra Mais adequada Com o uso De uma ferramenta Tão ampla E tão variada Como é o caso Do Excel E tem uma pesquisa Óbvio Feita em Formes Ok? E que quem participar Ganha um cupom Com 30% De desconto Nos treinamentos E o Rod Parece que Já completou O dele Já recebeu O link dele lá Então se precisar Quiser acompanhar Deixa eu tirar O comentário Do Rod E vou colocar O banner Aqui onde tem O link Tá lá Ó O link do Formes Tá aí Nesse treco Complicado Aí Tá bom Vou colocar Também aqui No comentários O link Para acessar Mas vamos lá O que você Como é que você Aborda Como é que você Entende isso Esse termo Boas práticas Ele vem sendo Bastante Disfundido Ultimamente De certas formas Até um pouco Banalizado E o pessoal Acaba se confundindo Bastante Aí o pessoal Que está No início Do seu trabalho No início Do seu aprendizado Acaba Não fazendo Não tendo Uma compreensão Muito clara Do que significa Boas práticas Tá A gente entende De forma geral Colocar de forma geral Primeiro A gente entende Por boas práticas Aquilo Que convencionalmente É Saudável É salutar Principalmente Quando você está Desenvolvendo trabalhos Em conjunto Com outras pessoas Nem sempre A gente está Trabalhando sozinho Nem sempre Eu estou fazendo Um trabalho sozinho Eu Apenas para mim Exclusivamente Para mim Para minha apreciação E o Normalmente Você está trabalhando Em conjunto Com outras pessoas Mas filho Eu queria fazer Uma parte Nessa tua história E eu queria Te fazer Uma pergunta Assim Bem sacana Então vamos lá Você falou Quando o trabalho É feito Eu estou envolvido Eu posso fazer De qualquer forma Eu posso fazer De uma forma Mais tranquila Mas quando eu estou Trabalhando em grupo Véio Tu já foi pegar O trabalho Que você fez Há um ano atrás E viu Primeiro as merdas Que você fez Opa Desculpa Não posso falar Lá tem rústico aqui Primeiro as cacas Que você fez No seu trabalho O segundo Velho É que Tu não lembra Mais como é Que você fez Aquilo lá E sem o mínimo De documentação Você não anda Cara Você apanha com isso Daí Mesmo que os trabalhos Que fiquem Aí é um puxão De oreira Que vale para tu Também Está certo Mesmo em situações Em que o trabalho É só meu Seja lá O que for Ele tem que ir Sim muito bem Organizado Porque você vai voltar E vai ter que voltar E visitar Porque o grande problema Não é levantar A pasta de trabalho Não é você construir Estruturar a pasta de trabalho O grande calcanhar Que nós temos É o Jaque Ou o chefe vira para você E fala Já que você conseguiu Fazer esse negócio aqui Tira essas outras Duas informações Para mim E aí fica parecendo A obra de igreja Você nunca termina Aquela tua pasta de trabalho Está sempre cheio De puxadinho Se você não fizer Puxadinho organizado Naquilo lá Cara Aquilo vai virar Um rendezvous de caçarola Então é necessário Realmente Organização nisso É necessário Para que a gente tenha Cuidado Nesse tipo de atividade Porque senão A gente vai acabar Se perdendo E mesmo Um ano Dois anos depois Se você for olhar O negócio que você construiu Primeiro Você vai dar risada Das besteiras que você fez Segundo Tu vai apanhar Para conseguir entender Onde é que estão as coisas ali Como é que O trabalho está acontecendo Então isso que é importante De a gente estar levando Isso em consideração Criarmos Além do que Cara A organização E o estilo de trabalho Disso Segue Uma assinatura Implícita Do teu trabalho O teu DNA Está lá dentro Se você tem Um determinado estilo De trabalho Uma forma de organizar As coisas Definir o nome Cria nome de área Bacana Mas coloque um comentário Naquele nome de área Utilize As anotações Que são presentes Ali na planilha Para fazer observações Que vão te ajudar Num monte De outras encrencas Ali É essa organização Que facilita muito O nosso dia a dia Facilita o nosso trabalho Ali Perfeitamente Nem precisa estar longe Vamos lá Desculpa Mas Não 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 É essa característica Dos nossos encontros Que o pessoal gosta A gente realmente Não ter aqui Perimônia A gente Asga o verbo A gente coloca Como o mundo real Na vida Como ela é Isso é importante Tá E eu gosto muito disso Então não há nada Que discutir É muito legal Esse debate É muito gostoso A gente poder interagir Dessa forma Só acredito Nem preciso ir tão longe Um ano atrás Dois anos Três meses atrás Eu não lembro mais Do que eu fiz Não lembro mesmo Se eu pegar um trabalho Que eu entreguei Há três meses Que eu entreguei No final do primeiro semestre Esse ano Se perguntar pra mim Mas o que você entregou Lá pro cliente Não sei Não sei mesmo Não sei O meu foco Já mudou totalmente Já tô com a cabeça Voltada em outra Em outro assunto Em outro projeto Em outra coisa Não tenho mais Eu preciso Pegar o projeto Revisar realmente Lembrar outra vez E sim Eu me apoio Em coisas como você citou A questão de documentação Inclusive eu fiz um post Alguns meses atrás Que foi no início Desse ano Não me recordo direito Isso não foi no início Desse ano Foi no final do ano passado Eu fiz um post Que foi pro LinkedIn Foi pro Instagram E eu falo exatamente isso A questão de documentação Projeto É algo que o pessoal Fala bastante Mas pouca gente Mostra Meios práticos De se fazer isso Modos efetivos De se fazer isso A hora que A gente estiver fazendo Alguma apresentação Aqui Que você estiver Off Aí na palestra Procura o link Dessa sua Desse O post Você está falando Eu vou procurar Vai Deve estar O lugar lá no Instagram Acho que é mais fácil De encontrar No Instagram Ou no LinkedIn No Instagram No Instagram Acho que é mais fácil De encontrar É Tá É Talvez seja mais fácil Mas eu procuro aqui E eu coloco aí Sim Mas assim Eu estou citando Benito Mas por conta De Da gente ter aí Realmente Né Um Um Fúlpio De informação Lá eu menciono Power BI Eu falo do Power BI Especificamente Tá Mas se aplica Ao Excel Se aplica A qualquer outra Outra ferramenta Que a gente Venha estar usando Eventualmente O Power BI Ele tem inúmeros Inúmeros mecanismos Tanto dentro Do Power Query Onde você consegue Documentar os passos Que você está fazendo Ali Com comentários Que vai ajudar Como você disse Anteriormente Você mesmo Lembrar do que você fez Ser crítico Em relação ao que você fez Entender E talvez Possivelmente Melhorar aquilo Como você pode Documentar Tabelas O que trata Aquela determinada Tabela Aquela consulta Que você Incorporou No seu modelo A medida Que você criou Etc E tal Tem várias maneiras De você fazer isso E o Excel Também nos oferece Essas coisas Através dos comentários Né Que sempre existiram Uma coisa Muito antiga Não vejo Por que não Se utilizar De comentários No Excel Às vezes o pessoal É Eu vejo Pouca gente Utilizar isso De fato E eu não entendo Por que não Porque é uma coisa Prática Rápida Ok Que está ali Direto Na ferramenta Então se você Está avaliando Um trabalho Que você Rapidamente consegue Através do comentário Entender Tanto que o material Didático Do meu curso Básico do Excel Também é basicamente Apoiado nisso Ok Em vez de uma apostila O que eu fiz Eu fiz uma pasta De trabalho Totalmente ilustrada Com os exercícios Práticos E a parte teórica E eu vou Passando a orientação Para o aluno Através de comentários Na tela Isso inclusive Eu poderia mostrar Aqui para nós O que eu não estou mostrando Não estou mostrando Porque eu sou um animal Orelhudo Ou seja São coisas Interessantes Coisas bacanas Ok Que Que sempre vão Vão Sim Nos ajudar Que sempre vão Aí É Operar Com o nosso Próprio dia a dia Tá É E entre de vez As outras coisas Que a gente pode Estar fazendo É Enquanto Só que se eu Ficar procurando Me embanando Eu acabo falando Vamos lá É Então assim A importância O que que é São boas práticas As boas práticas É só documentar O que eu estou fazendo Sim Não Sim Documentar é importante Ok Mas além Além da parte Da documentação De você documentar O que você está fazendo Ok De você deixar uma descrição Adequada Para aquilo que você fez ali Para você próprio E para outros Que possam Eventualmente Estar tomando ali As rédeas Desse trabalho No futuro Ok Também tem O aspecto Da própria organização Da pasta de trabalho Ok Quando eu mencionei No início da minha exposição Ou a questão Que às vezes A gente se diverte É porque sim De fato A gente é surpreendido Com as coisas aí Que chegam para a gente Para efeito de trabalho E quando você vai E quando você vai olhar Meu Deus do céu É um negócio Assim Que dá vontade De chorar Literalmente Né Você tem vontade De chorar Literalmente É uma confusão O pessoal joga Tudo Distribui Entende Aquela O fato De uma planilha Ter Linhas Demais De colunas Demais Como você já Criticou aqui Várias vezes Um excesso Até não precisava Ter tudo aquilo E o pessoal Vai usando Tem que usar A planilha inteira Aí você comenta Tem um gráfico Aqui Uma tabela Aqui no meio Lá na coluna W Na coluna PQF Está lá Tem outro gráfico Tem que ficar rolando Horizontalmente Para achar o gráfico Onde está Meu É terrível Terrível E aí a pessoa Embarana Por que que muitas vezes A pessoa faz assim Porque não se comunica Com os stakeholders Com os colegas Dentro do ambiente de trabalho Diretamente Pela Pela pasta de trabalho Em si Pela entrega em si Mas é aquele São velhos hábitos Burocráticos Que acabam contribuindo Para essa prática Ah me manda no e-mail Lá um print Daquela tabelinha Um print Daquele indicador Um print Lá daquele gráfico Que eu preciso mandar Para o banco Preciso mandar Para o gerente do banco Preciso mandar Para o diretor Do nosso Da indústria física Nosso fornecedor Aí a pessoa Vai lá Acha no meio Da bagunça dela Aquele gráfico Recorta Aquele print Cola no corpo Do e-mail E manda Para o gestor Isso ainda É muito comum Dentro das empresas É latimável Que isso seja Uma prática Dentro das empresas Mas ainda é E vai ser Ainda por um bom tempo Porque infelizmente Essa mudança cultural Aí a gente já entra Numa outra área De assunto Essa mudança cultural Não é algo Que acontece Com rapidez Não é algo Que acontece De forma Ligeira É uma coisa Que requer muito tempo Realmente É complexo Uma coisa Bastante complicada Mas enfim Isso também Faz parte Que eu entendo Por boas práticas Com o Excel Ou o Power BI Ou o que quer que seja Que a gente Eventualmente Esteja aí Utilizando Como ferramenta Na nossa entrega Essas boas práticas Não existe um manual Muita gente A gente se confunde Com isso Aqui tem um manualzinho pronto Aqui eu vou lá Na livraria Não tem um manualzinho pronto Não tem Existem convenções Existem Diversos tópicos Se você conversar Com profissionais Se você buscar Materiais De determinados profissionais Você vai encontrar Dicas práticas De uso cotidiano Artigos Ok Eu tenho artigos No meu blog Onde eu comento A respeito de configuração Do Excel Configuração de Power Query Configuração do próprio Power BI Esses artigos Servem Tem essa finalidade Então para isso Que eles servem Está ali uma boa prática Ok Então como que eu faço Está lá O artigo está ali Para te socorrer Então são esse tipo É esse tipo de material Que o seu usuário Vai encontrar Ok Eu vi aqui pelo chat Agora entrou Que um outro colega Nosso também Que bate nessa tecla Às vezes Que é o Thiago Romero O Iverson Está aqui também Com a gente Aqui no State Então outro Marcelão Está sempre nos acompanhando Também Olha Tem bastante gente Legal aí E são Alguns profissionais Que batem Nisso no treinamento Batem nisso Nas suas cotagens Também Se você acompanhar Se você acompanhar Eles nas redes sociais Você vai encontrar Sempre algum tipo De dica Nesse sentido Olha Faça tal coisa Porque você vai Estar se beneficiando A si próprio Ok O seu dia a dia O seu custo de trabalho No dia a dia E como eu disse Consequentemente Num segundo e tarde Quando esse trabalho Vier Estar ali Compartilhado Com outra pessoa Passou o batom Com uma outra pessoa Que vai dar Sequência naquilo É terrível É uma experiência Traumática Não é literal Traumática Você ter obrigado A entender A bagunça Que outra pessoa Feita Cara Meu Deus Eu procurei Eu achei alguns exemplos Eu não posso mostrar Aqui Porque eu vou acabar Expondo o cliente Essa história Da organização Da forma como Você trabalha Com o tempo A gente vai aprendendo A identificar isso E é comum Dentro do trabalho Lá na empresa No dia a dia Lá na IT28 Os analistas Passando E Ele bateu No código Na forma com que A pasta de trabalho Estou organizada Eu sei Quem que mexeu Naquilo lá Ih cara Peraí que está começando A chover Eu tenho que fechar a janela Vai virando Prato De fato É isso mesmo É um negócio Que é complicado Tá E a gente entende Cada pessoa Cada profissional Tem o seu método De trabalho Tem sim Sua assinatura Como a gente Costuma dizer Tem muitas coisas Que a gente bate o olho Para fazer Isso aqui Eu sei quem foi feito Pelo método Pelo padrão Pelo padrão Que a pessoa adota Para escrever Uma fórmula Escrever um cálculo Para escrever Um código Eu não trabalho Com VBA Mais Mas eu sempre Trabalhei com colegas Que falavam Não Eu bato o olho Num código Eu sei quem foi Quem foi que escreveu Da minha equipe Por quê? Porque cada um Tem um padrãozinho Um jeito de escrever E eu trabalho Bastante hoje Por exemplo Com script em SPL Com linguagem em SPL Para banco de dados Eu tenho uma forma De escrever Que o pessoal Sempre fala Meu Chegou um negócio Para mim Eu sei que foi você Que escreveu o script Por quê? Porque eu sempre organizo O meu código De uma determinada maneira Tá? Não apenas Bem estruturada Como Com Com alguns padrões Que eu considero Que são mais práticos Para o uso cotidiano E dessa maneira Eu acabo tendo Aí Um Imprimindo Digamos assim A minha assinatura Nesse tipo de trabalho Né? Então assim Tem toda a procedência Imagino você Ali dentro da empresa Com vários profissionais Que estão ali Cotidianamente Já há longo tempo Contigo Imagina Bata realmente O outro Você fala Não, isso aqui eu sei Que não foi fez Isso aqui eu toco Isso aqui foi fulano Imagino que tenha Casas assim No teu dia a dia Com certeza Beleza, cara E não era só isso Não, né? Muitas das vezes O cliente Nos chamava E falava Ih, ó A ferramenta Tá dando pau Hã? Pera aí Foi testado Foi Ah, não sei o que Vai ver Ah, filho Ó Ó o bacalhau aqui Isso aqui Não foi nós que colocamos Não, mano É fácil De você pegar Esse tipo de coisa Porque a forma Com que você escreve O código A forma com que você Organiza a pasta De trabalho A forma com que você Define os nomes diários A forma com que você Organiza isso Preocupação de você Boas práticas Eu preciso de estender Esse tipo de trabalho É Ampliando o intervalo É Como é que eu cuido disso? É A gente escuta Muita besteira Por aí Dizendo que o Excel erra O Excel faz isso O Excel faz aquilo XPTO Etc Quando na verdade Não é o Excel Que erra É o usuário Que está pisando Na bola Na forma Que as coisas Têm que ser feitas O Excel O Excel está lá Ele está fazendo O que você pede O cara esqueceu De estender a área Esqueceu de colocar Um intervalo dinâmico Para pegar Mais alguma outra coisa Cara Não tem Cristo Que segura Um negócio desse Não 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 tem mesmo Não tem mesmo Aí você tem Você se depara Com esse tipo De situação Caótica Né Tem Capida Digamos assim Nessas situações Aí que não Não tem Fundamento Bom Vamos lá Vamos na parcela Vamos lá Acho que seria legal Primeiro de você Começar a mostrar Algum exemplo De como você costuma Organizar as suas coisas Ou Uma pasta de trabalho Ou até mesmo Como você pode Estar fazendo Uma atividade Por exemplo Quando você organiza Um dashboard 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 Uma outra coisa Muito importante Nós precisamos Obrigatoriamente Separar o dashboard Em três partes Distintas Todo dashboard Por mais simples Que seja Ele tem que ter Pelo menos Três planilhas Dentro da pasta Do trabalho No mínimo Ok Normalmente quatro Uma primeira Onde você faz Algum comentário Uma apresentação Como é que aquilo lá Funciona Que tipo de indicador Ométrico Que você tem Eventualmente Uma primeira leitura Para quem nunca viu A segunda tela É o dashboard Propriamente dito A terceira É a atuária De cálculos Etc A quarta e última É onde fica A cozinha Onde estão Os dados Onde estão Os indicadores O que você fez Dados brutos Enfim Mantendo tudo isso Separado e organizado Fica muito mais fácil Da gente navegar E entender E encontrar as coisas Perfeito Perfeito Se quiser Você precisa Colocar o Excel Para eu poder Compartilhar Não é filho Ah Esse apareceu Aí Mestre Agora sim Aí Como eu comentei No Filho Antes de mais nada Faz o seguinte Diminui um pouco A resolução Do teu monitor Você está trabalhando Com uma resolução Muito alta E fica muito pequeno Para as pessoas Olharem isso Com o zoom Assim ajuda Vamos lá Ajuda Mas vamos lá Melhora né Sim Ótimo Então vamos lá Bom Como eu estava comentando Mestre Lá no No preâmbulo né Da nova Antes da gente entrar O livro aí com o pessoal Essa semana mesmo A gente começou Fazer esse comentário A respeito de boas práticas E durante outra semana Apareceu essa postagem No LinkedIn E o motivo Só me chamou a atenção Obviamente Só apareceu Para mim Essa postagem Que é um exemplo Do que jamais Fazer Tá aí um exemplo Visual Do que nunca Se deve ser feito Apareceu Cicando um comentário Da série Que é Amiga nossa É MVP Microsoft Também E Tá sempre aí Na comunidade Tá sempre compartilhando Conhecimento Participando dos eventos Inclusive já teve Com a gente aqui no Brasil Em edições passadas Aí do Excel Weekend E ela Ela deixa o comentário Aqui embaixo Eu acredito Que ela não vá Importar De eu mostrar Até porque Tá lá público Uma coisa Que tá lá Já Definitivamente Acessível Pra todo mundo Onde ela Diz aqui Claramente Que ela preferiria Que ninguém Pedisse a ela Que mexesse nisso Porque ela não gostaria De pôr a mão Numa parte de trabalho Desse tipo aqui Ok? E eu concordo Gênero, número e grau Isso daqui Já não é trabalho Mexer nisso daqui Não é trabalho É castigo Como costumo dizer Isso daqui é castigo Não é pra gente Aprender nada Não é pra gente Sofrer Uma coisa desse tipo aqui E eu acredito Que os colegas Que estão aí Acompanhando O pessoal Que tá assistindo Com a gente Com certeza Todo mundo Já viu alguma coisa Até pior do que isso Até mais Bagunzada Do que isso daqui Né? Em relação ao que aparece Pra ti no dia a dia Aí no cotidiano Tá? Bom Eu coloquei aqui Dentro da mesma Prata de trabalho Que eu quero mostrar Pra vocês Ok? Então eu vou Com o auxílio aqui Do zoom Porque Eu tinha a resolução Do monitor agora Acho que eu vou acabar Me perdendo E fazendo lambança No meio da Da exibição Ok? Então vamos trabalhar Com o zoom aqui Pra facilitar A gente voltou Falar do aspecto Organizatão Então vamos lá Como organizar A questão da parte De trabalho Como você acabou O retratário O retratário Ele deve estar Com fuso horário Ele deve estar Com alguma outra coisa Não é um cara de copa Não fala outra coisa Ele chega Vindo O cara chegou Aí apareceu O cara dele tá Vindo da Europa No jatinho Não é que nem a gente Agora é a hora Da apresentação Oi pessoal Tudo bem? Meu nome é Fábio Gatti Boa noite Boa noite Boa noite Desculpe atrapalhar Sua explicação Rogão Segue o fluxo Aí que a gente percebe Como a gente é pobre Como a gente É chinelo Como a gente é pé de chinelo O cara tá chegando De jatinho Sabe Deus da onde Por isso que tá atrasado Aí É, tava chovendo muito Eu não vou nem responder Vamos É Às vezes ele tava tirando O iate dele lá da Marina Sabe como é que tá aí Onde que tá Bom, enfim Vamos em frente Vamos lá Então assim A gente tava falando A respeito da organização Então A parte mais básica O Benito já deu o tom De forma Lapidar Ok Você vai criar um dash Gordou dash Gordou um relatório Uma ferramenta É o que menos Vem ao caso Ok Você precisa realmente Estabelecer Essa boa organização Utilizando As planilhas Da pasta E não misturar tudo Numa planilha Tópico A gente vê Muita gente fazer Aí Por aí a porta Ok Separa o tópico Separa os assuntos De modo que você próprio Consiga se organizar Ok É uma coisa que é Muito importante Tá E é bastante Negligenciado Não precisa deixar As planilhas Com o nome original Meu Deus do céu Basta Selecionar a planilha Clicar F2 E entrar Com modo de edição Você pode renomear Então adote nomes Nomeie Guia de planilha De modo que ela te oriente Aonde você tá Dentro do teu trabalho O que que você vai Encontrar Ali dentro O que você tem Naquele pedaço Do teu arquivo Tá Isso é muito importante Você pode definir Cor pra isso Por exemplo Todas as planilhas Tem a guia Tem a guia Com uma determinada cor Todas as guias Referentes ao dashboard Tem outra E assim por diante Exato Essa organização visual Ela é fantástica No dia a dia Ajuda a gente Uma barbaridade Ok Porque a gente é visual Nós somos visuais Ok Então isso ajuda muito Então a dia de ouro Aí é um recurso Absurdamente simples Banal Até de tão simples Mas por incrível Que pareça Pouca gente utiliza Isso no dia a dia De forma efetiva De forma Bem Utilizada De forma bem feita Perfeito Pode falar Diga lá Aproveitando a sua Deixa aí Sobre as planilhas Primeiramente Gente Pelo amor de Deus Não é aba Como bem Trisou aqui O Marcelão Quem tem aba É boné Mas seguindo O fluxo O que ele estava Falando ali Algumas coisas Com relação A organização de planilhas São muito importantes Tá Primeira delas Se possível Direta um nome Sem qualquer tipo De nome composto Isso vai facilitar Consideravelmente Você trabalhar Com várias planilhas Dentro do mesmo arquivo Como o próprio Hugo construiu E daí se você Quer colocar Por exemplo Sorte que ele colocou Péssimo exemplo Como sendo um péssimo Exemplo mesmo Inclusive no nome Da planilha Não colocar Nenhum espaço Nome composto Isso vai facilitar Você trabalhar Com fórmulas Interplanilhas Outra coisa Que ajuda bastante Caso você tenha O 365 De você ter feito Por exemplo Um prefixo Assim como o Hugo Fez em cada uma Dessas planilhas É você buscar Depois Essas planilhas Então hoje Tem uma facilidade Muito grande Para você buscar elas Lá na guia Exibir Que você tem Aquele navegação Que hoje Você consegue Agilizar esse processo De buscar Essas planilhas Então Poxa Eu tenho lá Trocentas dimensões Pô Tá lá Navegação Um clique Coloca um D underline E foi Né Perfeito E aí Vocês vão ter Aqui Olha Do lado direito Da tela Aqui é onde Você vai poder Pesquisar E encontrar Com mais facilidade Né Extremo utilidade Principalmente Quando a gente tem Muitas planilhas Dentro da mesma Pasta de trabalho Perfeito Inclusive O que tá oculto Né Interessante Também ressaltar isso O que tá oculto Vai aparecer aqui Na minha Não tão um pouco Mais Mais tido Digamos assim Mais claro Mas ele também Identifica Aqui Esse painel Também identifica Aquilo que tá Oculto Na sua pasta de trabalho Beleza Então Assim Essa é uma parte Inicial Tá Esse ponto Inicial O ponto de partida Onde a gente começa Então se você Começa a trazer Pequenas marcas De dados Não Cadastro de produtos Cadastro de serviço Cadastro de qualquer Beleza Ótimo Quase Muitos trabalhos Corriqueiros Do dia a dia Triviais Do dia a dia Começam dessa forma Vai lá Exporta um relatóriozinho Do sistema Em Excel Já abre a própria Pasta de trabalho Que foi exportada E começa a trabalhar Em cima dela Já pelo menos Começa a fazer Esse tipo de organização Já identifica Aqui na guia Daquela planilha Aqui tópico Aqui assunto Aquela planilha Se refere Dá o nome Corretamente Faz uso Como mostrei aqui Faz uso das cores Pra facilitar Sua navegação Pra facilitar Depois do seu próprio Entendimento De forma mais rápida E ligeira Ok Esse é um primeiro ponto Perfeito Outro ponto Também Que É fantástico Que a questão Proporciona isso Pra gente É simples Absurdamente Simples E muita gente Negligencia isso Vai lá Explore O dado O sistema Vem aqui E aplica Formatação De tabela A gente já falou Isso em algumas lives Passadas Um pouquinho Sobre esse aspecto A questão de formatação Como tabela Do objeto tabela A gente pode voltar Nisso futuramente De forma um pouco Mais enfática Mas enfim Muitos usuários Hoje tem adotado Essa prática Vai lá Adota E faz a formatação Daquela massa De dados Daquele intervalo De dados Como tabela E negligencia Simplesmente O fato De vir aqui E dar um nome Específico Pra aquela tabela Dentro Do menu Propício Dentro do menu Da própria tabela Não faz isso Não dá o nome Deixa lá Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 Tabela 5 Tabela 3 Gente Meu Deus É terrível Terrível Você vai criar Uma forma Você vai criar Uma função Fazer um cálculo Nossa O que que tem Na tabela 2 O que que tem Na tabela 3 Ah O preço do produto Tá onde Tá na tabela 11 Ou tá na tabela 12 Gente Essa tabela Tem atributo Ou não O Manoel Tá perguntando Demorou pra vir Alguma coisa Nesse sentido Então tabela De atributos Nós estamos sempre Falando de atributos Afinal de contas Filho Desculpa O Manoel É que perguntou Aqui Não fui eu Ele só perguntou Eu só tô Estampando a mensagem Eu tinha prometido Pra mim mesmo Que eu não Eu vou Que cruze Vou levar Daqui 20 anos Eu vou tá rindo Disto ainda Nós aqui Vamos tá rindo De você Eu vi junto Eu aprendi Com a vida Que a gente Não pode Te levar Tão a sério Tá Vocês podem Cuidado Manoel Não tem Não Não deixe Que seus Comigões Fiquem evidentes Ao lado De certos amigos Como o senhor Fábio Gatti Ok Esse é o perigo Que você corre Na vida Ok Pode Escorregar Mas nunca Deixe Que um amigo Como o senhor Fábio Gatti Que testemunha Aquele escorregão Porque se ele Testemunhar Aquele escorregão Você tá na pior Beleza? É isso aí O papel do amigo É levantar você Dando risada Pra caramba Da sua cara Quando você cair É isso mesmo É isso aí Lindo isso Maravilhoso Quase Fábio Por favor Responde Essa pergunta Eu acho Que isso aí Tem que virar Lenda urbana Ele fica falando Assim Ah É coisa Que você saberá Na próxima live Que daí vai ficar O pessoal Acompanhando Não Não Vamos ser sacana Com o nosso Explica O que que quer dizer O tal do atributo Afinal de contas Diz que crie a sua Né É Cara Pior que não Mas vamos lá Deixa só claro Aqui pro pessoal É Estava o Hugo Fazendo uma Uma live Na verdade Performando uma palestra Presencial Lá no Excel Weekend Ele foi convidado Lá pra fazer a palestra Faz Faz Um tempinho já Faz um ano e meio Quase dois anos É E a palestra Dei tava muito legal Falando sobre Power Pivot Falando sobre Um monte de coisa E daí Ele mostrando O tratamento De dados No query Ele apertou Aquele botãozinho Do Pivotar A tabela E seguiu O fluxo Explicando Ele esqueceu Que quando você Pivota A tabela Vem com nome automático Pra coluna De atributos E sei lá Era produtos Era qualquer coisa Lá E seguiu o fluxo E daí No meio Da palestra Quando ele tava Colocando os dados De arrastar A coluninha Pra tabela dinâmica Pra deixar visual E tudo mais Levantou a mão O rapaz Que tava Do meu lado Perguntando O que que é atributos Afinal de contas Porque ele ficou O maior cara Explicando lá Se eu arrastar aqui Se eu arrastar aqui Se eu arrastar aqui O cara perguntou E falou Mas o que que é atributos Afinal Eu achei de rir E ele falou Que fui eu Que fiz a pergunta E mandei o cara Fazer a pergunta Mas não fui eu não Mas se eu tiver Que levar a fama Eu não ligo não O importante é que O João A gente tenha conhecido Pra sempre Trocando de um Pelo outro O Hugo Comeu bola Na hora da apresentação Até aí Até aí Eu acho que foi Justamente na frente Do Fábio Gatti Então é um orelhudo mesmo Duas vezes Eu acho que é pouco Mas assim Gente Na boa Rod Não me arrependo Faria de novo Porque no fim das contas Que a gente se diverte Com isso aí Há um ano Tá Eu recomendo Procura a primeira live Que nós fizemos aqui Vai no canal do Benito Procura lá Posso até pedir pro Benitão Deixar o link Aí no chat O Gatti Teve o capricho De simular A situação Na primeira live Que nós fizemos Só pra tirar A tarra Nesse evento Que ele acabou De descrever Então eu vou pedir Então eu vou pedir Vão lá Vão lá e assistam Procurem lá É o primeiro encontro nosso É de chorar de rir Mas é isso que vai Tá Chorando É essa interação aí Que motiva a gente Que energiza a gente No dia a dia Tá Isso é muito gostoso Isso é muito bom E é um dos nossos erros Que a gente aprende Que a gente Adquire A capacidade De ter mais atenção Com detalhes Que a gente Tá mostrando aqui Né Olha lá E o título É bem sugestivo Inclusive Né Olha lá O título da live É bem sugestivo Inclusive Modelagem de dados No X-Roy No Power BI Olha lá Essa live Rolou Foi no início do ano Foi no início do ano Foi muito boa A gente riu muito Principalmente Quando chegou na parte O Gat Começou a fazer A exposição dele Foi um Um festival De gargalhada Gente Já faz 40 e tantos minutos Que nós estamos aqui Eu estou expondo Deixa eu me adiantar Para poder passar a bola Por graça do pessoal Tá Senão vou ficar só eu Falando aqui A live vai se estender Por demais E fica cantativo Para todo mundo Que está acompanhando A gente aí Tá Então são essas Pequenas práticas Que eu queria trazer Para a gente introduzir O assunto Vai lá Organiza os assuntos Ok Perfeitamente Nomeia Ah Essa parte da minha base de dados Ela estava formatada Como uma tabela Então nomeia essa tabela Dá o nome Para essa tabela De modo que você consiga Rapidamente Identificar ela Dentro Da sua estrutura Como o Benito Também falou lá no começo É outro ponto Você vai criar um dashboard No Excel Ou uma página De relatório Que mexe com a tabela Dinâmicas Com gráficos Uma coisa um pouco Mais elaborada Ok Nunca é direto Dentro daquela estrutura Que você tem os dados Ok Não é direto Dentro do seu dashboard Que você tem os dados O dashboard Ele depende de um background Ele depende de uma estrutura Que está por trás dele ali Dando todo aquele retorno Visual Que nós temos Naquilo que ele está impondo E é natural Que a gente tenha então Uma guia de apoio Como o Benito já Funcionou aí Logo no preâmbulo Da exposição Nós temos uma guia de apoio Por quê? Porque muito do que está Mostrado ali no dashboard Adivém do quê? De tabelas dinâmicas De cálculos dinâmicos Feito com tabelas dinâmicas No meu caso Especificamente Todos eles oriundos Do modelo de dados Do Power Pivot Outro tópico Que a gente também Já Já colocou aqui Em algumas lives A gente já falou É outro assunto Que com certeza A gente vai voltar Voltar nele Futuramente Porque é rico demais Para num único encontro A gente conseguir Falar tudo O que ele pode nos proporcionar Mas É comum Esse tipo de estrutura No background Trás de um dashboard Sustentando os usuários Hugo, eu acho que seria legal Depois a gente fazer Talvez numa próxima live Como que a gente pode Organizar uma questão De um dashboard O dashboard É um assunto Muito em voga Hoje em dia Muita gente Óbvio Prefere o Power BI Porque o Power BI Para aspectos De dashboard Ele tem Algumas vantagens Em relação Ao Excel Mas tem gente Que não tem Power BI Ou não pode estar utilizando Ou prefere O Excel Enfim N motivos Nós não estamos aqui Discutindo O sexo dos anjos Nesse aspecto Esse também A gente falar E passar algumas dicas De como pode organizar E fazer Primeira lição Como organizar Como dividir isso Como colocar as informações O que está apresentando Enfim Tem uma série de coisas Que a gente pode Estar aproveitando Depois para fazer Talvez numa próxima live Ou em alguma live Em futura Opa Com certeza Inclusive aí O pessoal que está acompanhando Quiser deixar algumas sugestões A gente pode preparar O material Com muito carinho Para trazer aí Porque Concordo Eu também trabalho Com o Power BI E posso ser suspeito Até para falar Na boa Pessoal Fazer 10 Por nesse papel É fantástico Fantástico Sensacional É animal Ok É gostoso É divertido É prático E você consegue Níveis de interatividade Um parecido Que a gente obtém Aí no Power BI Tá Não existe muita coisa De déficit Ou de tático Na Excel não E tático É o raciocínio De quem diz isso Ok É uma pessoa Que conhece Pouco da ferramenta Conhece muito pouco Dos recursos E não sabe Como de fato Aplicar Ele Vai poder fazer Aí a construção E ter Uma Uma apresentação Dinâmica Uma apresentação Como é Que eu estou mostrando Aqui Tá Tudo bem Ela tem seus defeitos Não é das melhores Mas Assim Tem um conceito Visual Tem todo Uma 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 Como é que eu posso dizer Um fundamento Aqui Beleza Dando sustentação Ao que está sendo exposto Tá E Eu fui mostrar lá Do background Na planilha de apoio Por quê? Porque é outra prática Também É outra coisa Que o pessoal também Nossa Negligencia demais Ah Então beleza Eu vou pegar Do meu modelo de dados Eu trouxe inúmeras Tabelas dinâmicas Ok E estão Me entregando Aqui Através dos cálculos Que eu já fiz lá em Dax Os indicadores Que estão Ilustrados lá no meu dashboard Porque qualquer pessoa Joga aqui Tabela dinâmica E também se esquece Que é exemplo Do que eu acabei De mostrar lá Das tabelas A tabela dinâmica Ela também Pode ser nomeada Meu Deus Ok Ela também Pode receber um nome Que vai te ajudar Ok A encontrar Identificar ela Dentro da sua estrutura O pessoal esquece disso E vai deixando lá Tab din 1 Tab din 2 Ou tabela dinâmica 1 Ou tabela dinâmica 2 Deixa lá Aquele nome automático Vai apanhar Vai sofrer Não tem É inevitável Vai chegar naquela hora Que vai precisar Criar algo Vai precisar Encadear um cálculo Fazer um pé Colocar qualquer coisa Ou como o Benito colocou Veja Mas vai procurar agora Meu dash Nossa Onde é que está O faturamento Onde é que está O O O O saldo de caixa Onde é que está O saldo direto Do movimento Onde é que está O saldo acumulado Nossa Em cada tabela dinâmica Eu coloquei o saldo acumulado Gente Estou falando Não é das coisas Estou inventando não Eu vejo Eu testemunho isso No dia a dia No trabalho de construtoria E muitas vezes Até nas aulas Com os alunos É só colocar atributo Nisso que funciona É só colocar o atributo Você não tem Notar na importância De um atributo Por isso que vocês Precisam aí Acompanhar Aquela Primeira live Para vocês entenderem A importância Dos atributos No nosso trabalho Quotidiano É muito importante Isso aí É fundamental Para todos nós Ok pessoal Mestre Vamos lá Então a gente vai Entender Demasiado Aí vai muito Eu vou passar a bola Aí para vocês De volta Para vocês Agregarem Aí acrescentarem Que eu sei que Tem mais coisas Que vocês querem falar A respeito desse top Vamos lá Passando o batão Aí batão Está na mão De vocês aí De volta Sigamos Bom pessoal Vamos lá Deixa eu compartilhar A tela aqui Com vocês E vamos começar A conversar um pouquinho Algumas coisas É Derruba aí Eu queria fazer Um outro comentário Também Antes disso Eu acho que A organização Da nossa pasta De trabalho Ela é importante Estamos falando Da questão De você organizar De você utilizar A definição De nomes de áreas Como você organiza A sua planilha A sua pasta De trabalho Agrulga as informações Nas suas respectivas Planilhas Defina cores Para ela É um identificador Com um prefixo Dizendo o que Tem o significado De cada uma Delas Enfim Você cria Uma série De questões E características Que facilitam O trabalho E o Excel Tem milhares De ferramentas Ali dentro No seu dia a dia Que justamente Facilita Esse nosso trabalho Para que você Possa entender Como é que isso faz Nós vamos estar vendo Depois aqui Algumas dicas De Pô Peguei uma pasta De trabalho E não sei Por onde começar Vamos estar vendo Um pouco disso também Mas um ponto importante Que eu gostaria De comentar Com vocês É o seguinte Muito cuidado Com o ponto Que eu sempre Costumo falar Nunca abra mão Da elegância Quer dizer Nunca abra mão Da clareza Do seu código Em troca de elegância Ou performance Você consegue Fazer uma rotina Você consegue Montar uma fórmula Que só você entende Não serve Não adianta Não é por aí Entendeu? Por isso que é importante Nós termos o cuidado E a atenção Para quando nós organizarmos isso Que nós façamos coisas Que, lembre-se A tua pasta de trabalho Servirá como referência Para muitas outras pessoas Está certo? Essa pasta de trabalho Passará pela mão De diversas pessoas Muita gente aprenderá Muitas outras pessoas Estarão aprendendo Coisas que você Está fazendo lá Então não adianta Nada você fazer Um negócio assim Estranho, esquisito Que depois Ninguém consegue Esclarecer isso Ninguém consegue Deduzir Do que nós estamos falando O que está sendo Abordado sobre isso Então por isso Que é importante Nós estarmos cuidando Desse tipo de ação Vamos lá, Gato Fala você Ou falou eu agora Tanto faz Posso apresentar a tela Se quer seguir você Então vai lá Toca você aí Hugo, tira o teu compartilhamento Faça favor Que aí libera espaço Aqui embaixo Para o Na tela, Fábio Na tela Colocar aqui do ladinho Colocar aqui Para ficar acompanhando Vocês Buenas Bom Senhores Dando um complemento Que o Hugo passou Eu queria só trazer Para vocês Algumas boas práticas E também com isso O que fazer O que não fazer O Hugo citou O Benito estava até Complementando agora Sobre uma base Que você recebe Um arquivo Que você recebe Uma sequência Aquilo que já estava pronto E quem nunca Pegou uma planilha De alguém Um arquivo de alguém Recebeu lá E olhou e falou Meu pai do céu O que é isso Por onde eu começo Por onde eu começo E daí você olha Aquela bagunça E por vezes Está com erros Está com vários Enemdezes espalhados Está com ref E tal E aquela documentação Não ficou muito clara Então eu vou passar Para vocês Algumas organizações De primeiro Como você não ser Essa pessoa Pelo amor de Deus E caso seja Não seja você Essa pessoa Mas você herdou Essa planilha Como você consegue Se organizar um pouco melhor E entender um pouco melhor Os cálculos Algumas navegações Que são feitas E tudo mais Deixei aqui Primeira coisa Para você não ser Essa pessoa Que deixa Os seus trabalhos Todos jogados Tem um meme Na internet Uma brincadeirinha Eu já citei aqui Anteriormente Que é Quando nós criamos Esse arquivo Quando eu criei Esse arquivo Só eu e Deus Sabemos o que nós Estamos fazendo Agora faz tanto tempo Que só Deus sabe Então se você não Deixa uma devida Documentação nas coisas Você acaba se perdendo Então o que eu vou Trazer para vocês Primeira coisa As configurações básicas As primeiras organizações Primeiros dados Que você pode colocar Naquele arquivo Quando você abre Um arquivo Ele tem uma Impressão digital ali De quem foi que fez O que foi que ele deixou Para quem que foi Qual o escopo e tal Quando você vai Na guia arquivo E você vai Em informações Você tem ali Algumas informações Básicas do arquivo Que você também Consegue ver Elas Clicando com o botão Meu Deus Estava apagando Não sei se isso aqui Deixou Sai todo mundo daqui Para lá É Boas práticas É deixar a sua área De trabalho limpa Então o botão direito Aqui Propriedades Dentro do arquivo Você consegue Algumas informações Simples dele Aqui dentro de detalhes E daí você consegue Várias coisas Que são às vezes Importantes E que não estão Devidamente organizadas Então eu deixei Algumas coisas aqui Já meio que pré-preenchidas Ok Que você pode Por aqui Arrumar E além dessas Existem algumas outras Que você consegue arrumar Então aqui Na nossa Opa Na nossa guia Arquivo Informações Então aqui dentro Comentem um pouco Qual foi o título Do arquivo Para que ele foi feito Qual empresa que foi E isso ajuda até mesmo Você a pegar Esse arquivo Depois indo para outros lugares E você falar Opa Pera aí Quem criou isso Fui eu Né Isso ajuda bastante Inclusive Se você tiver Uma coautoria Neste arquivo Porque quem criou É o pai da criança Uma pessoa só Mas às vezes Você tem uma coautoria Várias pessoas mexendo E tal Então aqui no adicionar Você pode Inclusive Colocar mais pessoas Tipo o Benito Eu vou lá Coloco o Benito Arroba Não vou ficar passando E-mail dele Mas está ali Está ali Tem o Hugo Arroba E vai Ok Você coloca essas pessoas Inclusive você pode pegar Do seu catálogo De endereços Que é oriundo Do 365 Ok Além disso daqui Quando você coloca Algumas imagens Né No objetos E tudo mais No seu arquivo Por exemplo Isso aqui eu peguei na internet Tá Essa imagem Um detalhe muito importante É Você normalmente Quando você pega Você faz alguma Formataçãozinha A mais Além daquilo Que já estava lá direto Né O que que você pode fazer Para deixar mais Estruturado Por quê Ela pode ser uma imagem Extremamente Pesada Né Ela pode ser uma imagem Que você pegou Você fala assim Ah deixa eu dar um control C Controver E daí você deixa Pequenininho E fala Tranquilo Deixei pequeno Não tem problema Imagina Né Vamos trazer Para a astronomia Aqui Você Pega uma massa Muito grande Comprime ela Ele continua Com a mesma massa Você só deixou Ele mais denso Certo Por exemplo Eu ultimamente Tenho me considerado Uma pessoa densa Não gorda Então Você vai ficando Denso E a massa Você mantém Desculpa o exemplo E ali Ele continua sendo Uma imagem Pesada Ridículo Esse seu comentário Mas vamos lá Você pode fazer Matarco Para fazer isso Também Que fica mais Baixinho Eu tenho 1,74 Para medir Com o meu Peso Eu devia estar Com 2,43 Mais ou menos De altura Aí eu estaria no peso certo Mas Sigamos Quando você Entragar qualquer coisa Na internet Ele está com aquelas Propriedades Todas de tamanho E tudo mais Aqui dentro Do seu arquivo E ele pesa o arquivo Da mesma forma Então você fez edições Deixou do jeito Que você queria Vai na guia Formato da imagem E não esqueça De vir aqui Em compactar Essa imagem Isso é muito importante Só com detalhe Cuidado Quando você vai colocar O compactar imagem Ele pode perder Resolução E pode ficar ruim Então depende Do que você for fazer Para compactar imagens Garanta que tenha Como você deixar Ele compacto E Sem perder Precisão Sem perder resolução Enfim Porque por exemplo Se eu ver nessa imagem Aqui no cortar Eu fiz algumas edições Nela Imagina que essa imagem Era bem maior Ela tinha bem mais Coisas aqui Eu fui removendo Isso Deixando de um jeito Que eu queria Ela se mantém aqui dentro Está na propriedade Dessa minha imagem Isso A partir do momento Que eu vier em compactar Imagens E der um ok Quando eu vier aqui No cortar Por exemplo Não existe mais Eu travei essa imagem Como sendo uma imagem local Reduziu consideravelmente O tamanho dela Até mesmo Para o tamanho do arquivo Quando você for salvar E falando em salvar E falando em salvar Se eu clicar aqui No F12 No salvar como Existe a possibilidade Também De você vir aqui No ferramentas Que isso aqui É um botão Deixa eu colocar Meu zoom Aqui Isso aqui É um botão Nem parece ser um botão Mas está ali É um botão E daí Se eu clico nesse cara Ele tem aqui Algumas coisinhas Que você pode fazer Inclusive Compactar imagens Está lá Então você clica E você vai meio que Compactar todas elas Com um padrão Já estabelecido Então você já deixa Todas elas É um outro ponto Muito importante nisso Né Fabio Por uma questão De compactar Você está tocando Um assunto importante O tamanho da pasta de trabalho Nós temos que tomar Um pouco de cuidado A pasta de trabalho Ela pode ficar grande Por conta de Um volume de dados E até isso É natural Que aconteça O que não dá É deixar a pasta de trabalho Sair dos eixos Ficar muito grande Por conta de imagens Como você está abordando Ou por conta De muita firula Que o usuário Acaba colocando Dentro de uma pasta de trabalho Por exemplo Ele fica tocando Muita cor Em planilha Em célula Deixando Ah Eu quero uma cor Para cada coluna Porque eu quero Distinguir o que é Entrada O que é saída Ou que cada cor Que cada um Tem que digitar Gente Isso só deixa A pasta de trabalho Enxada Temos que tomar Cuidado com isso E pior ainda Se toca a formatação Condicional naquilo lá Fica mais complicado ainda Mas vamos lá Desculpa a interrupção Imagina Eu vou falar um pouquinho Sobre Formatação condicional Também já na sequência Eu acho bem importante De citar esse tópico Vamos lá Então aqui Outra coisa Que é muito importante Para a gente Se organizar Quando a gente Vai trabalhando Uma pasta de trabalho Principalmente Quando a gente Vai para dashboard E tudo mais São com os objetos Que você cria Então objetos Para PowerPoint É uma coisa muito óbvia Para Excel Nem tanto Então é muito importante Deixar tudo isso Organizado Porque Sabe aquela coisa Nenhum problema Nasce grande Isso é muito comum Com os objetos também Quando você se perdeu Já porque ficou Com muita coisa É porque você Não organizou lá atrás Não é porque De repente Bum Muita coisa Certo Então Deixar já As coisas devidamente Intituadas Os nomes já dados Pô Fábio Vou ficar colocando Um nomezinho em cada um Sim vai Faz parte do trabalho Pelo amor de Deus Você está criando Aquele objeto Dá um nome para ele Até porque Quando a gente fala Em acessibilidade É muito importante Que você consiga Documentar isso Para pessoas Que vão acessar Essa pasta de trabalho Que às vezes Tem alguma deficiência Visual E que Na célula Própria Própria ferramenta E tem ferramentas Para instruir o usuário Que necessita De acessibilidade Ao que ele está clicando O que aquela célula tem Se tem fórmula Qual é o resultado Eu tive a oportunidade O Benito No MVP Conf De ver o Magu Trabalhando O MVP cego E quando eu vi ele trabalhando Eu pensei Cara, eu sou um lixo Porque Qual é a minha desculpa Qual é a minha desculpa A velocidade com que ele coda É impressionante E o cara desenvolve Aplicações Sofisticadas E ele é totalmente cego Totalmente cego Eu virei para ele E falei Não, você está de sacanagem Comigo Você não é cego Nada, cara Porque eu levei ele Para arrumar a palestra dele Numa sala lá E ele estava sentado Ele foi lá Sentado Pegou a maquinha dele Organizou tudo Sem olhar para o nada Colocou ali o notebook Botou um fone de ouvido Ele falou Eu preciso arrumar minha palestra Eu vou gastar uns 10 minutinhos Eu falei Não, fica à vontade Ele abriu o PowerPoint Começou a mexer a imagem de cantinho Começou a fazer não sei o que Eu fiquei olhando E falei Esse cara está de sacanagem comigo Eu falei Ô Magu Posso por gentileza Usar o seu fone de ouvido Para ver o que está acontecendo aí E é um absurdo A velocidade que a informação Chega para ele por ouvido Então o treino que ele teve lá Para ficar Ele vai lá Seleciona um objeto Aparece a mensagem Falando o que aquele objeto é Onde que está Conforme ele vai movimentando Vai falando A posição A posição que o objeto está Então vai tudo conversando com ele Eu olhei e falei Cara Eu sou um lixo Então assim Minimamente documentem suas coisas Onde você consegue ver isso? Inclusive No próprio arquivo No 365 Lá embaixo Na esquerda Nós temos lá Acessibilidade Investigar Você clica ali Ele documenta para você Tudo aquilo Que falta você documentar Falta você deixar eles Né Numa devida organização Então por exemplo O que falta eu investigar Aqui na minha CFG Falta eu falar sobre a imagem 1 Adicionar uma descrição Marcar como decorativo Então se não precisar De decoração De informação nenhuma Com mero decorativo Por exemplo Logo da empresa Ou uma Frufuruzinho Que você colocou na planilha Lá no canto Para ficar como margem E tudo mais Você marca como decorativo E fim de papo Agora se você adicionar uma descrição Ele entra no texto álcool Aqui Que você já pode ter visto isso Na guia Acessibilidade em algum momento Né Que tem uma guia nova Chamada acessibilidade Ou Aqui no revisão Cadê? Verificar a acessibilidade Certo? Então Aqui no guia revisão Você também consegue Verificar a acessibilidade Do seu arquivo E seguir o fluxo Beleza? E aqui eu colocaria Imagem Sobre Guia Arquivo Informações Informações Então aqui Tentem ser didáticos Pensando que quem vai ler É É quem não Não consegue ler Basicamente é isso Tente ser didático Para que alguém Vai escutar isso aqui Então vai ter aquelas Aquelas Traduções Aquelas falas automáticas Pela inteligência artificial Ele vai ler Isso aqui E vai falar Imagem sobre aqui Informações Então Por favor Sejam didáticos Certo? Beleza Feito isso Ali ele já vai trazer Para mim Que este cara Né Peraí O que mais que tem aqui? Só na descrição Em qual? É Nesses outros aqui Certo? Nesses outros dois E depois Marcar como decorativa Marcar como decorativa Essa Essa planilha aqui Sumiu Já não está mais Quando eu concluir Todas as minhas Correções Que a gente vai falar Ele vai dar um checkzinho Aqui para mim Como acessibilidade Ok Beleza? Bom Algumas orientações Mínimas ali E como que eu consigo Me organizar Com imagens E formas Que eu coloco Na minha planilha? Como eu tinha dito Lá no PowerPoint É muito comum A gente trabalhar Com aquele cantinho Aqui da direita Onde você tem Todas as imagens Lá E é muito comum A gente pegar Por exemplo Eu quero pegar todas as imagens Se você vem Seleciona todas elas Usando o mouse Isso tudo você não consegue Fazer no Excel Normal Mas se você for Na página inicial Lá na direita Aqui no nosso Localizar e selecionar Tem esses últimos Dois botõezinhos Aqui Que é o de Selecionar objetos E o painel de seleção O selecionar objetos Você transforma O seu cursor do mouse Em um cursor do PowerPoint Então você consegue Agora pegar Todas as imagens De um jeito rápido Simples E tudo mais Certo Acabou de trabalhar Quer voltar Para um selecionador Normal de planilha Dá um ESC Ele voltou a ser O que ele era E também você pode Utilizar o atalho Alt F10 Ou Clicar lá No painel de seleção Alt F10 Olha a documentação Zinha sua ali Então você quer Por exemplo Mexer na sua pasta de trabalho Quer organizar Algumas coisas Essa imagem Está me atrapalhando Pô Mas ela tem que ficar aqui O que normalmente O pessoal faz Tira do caminho Mexe no que precisa Depois tenta voltar Exatamente para o mesmo ponto E aqui é pago Pronto Aí você mexe Quando você terminar Você vem Mostra de novo Então até para quem gosta De brincar com macros E tudo mais Isso aqui é um caminho Bem legal Para você Tipo Um clique seu Mostra as coisas Outro clique Desmostra Aqui está o lugarzinho Para você Fazer essa imagem Para acontecer É De um jeito bem simples Então Deem nomes Para as suas imagens Para os seus objetos Então aqui por exemplo Imagem 1 Eu colocaria lá Configurações Arquivo Aqui imagem 2 5w2h E aqui mesmo Você organiza Inclusive Quem está na frente De quem Sabe quando você pega E coloca aqui E o negócio está passando Por trás Você fala Não, não, não Esse cara vai passar Pela frente 1 Que você organiza Isso Beleza Próximo Herdei uma planilha Arrebentada O que eu faço Da minha vida agora Primeiramente Quando você bate o olho Nisso aqui Onde está o principal Erro disso tudo O que vocês acham Batendo o olho É muita coisa É muita coisa É Digamos que está Meio zoneado Está cheio de erro Nesse negócio Você não sabe nem Por onde começar Às vezes Isso Thiago No USB O Berito já Cantou a bola Os olhos super burros Então aqui Temos vários problemas Aqui Que precisam ser tratados Várias coisas Que precisam ser arrumadas Por onde eu começo Primeira coisa O maior erro De todos aqui Pelo amor de Deus É o mesclar células Ok Vamos deixar isso claro Cartas na mesa Para de mesclar Suas células Beleza Então o que você pode fazer Seleciona todo mundo Dessa planilha Selecionei todo mundo Ctrl T Clica no mesclar Pronto Ele desmescla todo mundo Ah Fábio Mas ficou feio Pô cara Por amor de Deus Arruma ali Bonitinho né Seleciona ali Eu jogo fora tudo Eu não tenho paciência Para esse É Marcelão Eu estou ligado A minha vontade Às vezes é de ligar Para a pessoa E falar Onde você está Ah você não tem empresa Então Volta aqui Como essa jossa Que você fez Mas fazer o que né Então como que eu faço Para poder Deixar isso aqui Mesclado Sem mesclar né Selecionei essas células Ctrl 1 Ou botão direito Formatar célula Vou em alinhamento Horizontal Centralizar Seleção Tchau e bens Pronto Está mesclado Sem mesclar Feito isso Eu fiz isso para uma célula só Como é que eu replico Esse cara para várias Você pode usar O bom e velho Pincelzinho de formatação Ou Qual foi a última ação Que eu realizei Não foi formatar Essa célula Então você pode Selecionar as outras E apertar F4 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 Ok Então você repete A última ação Que você realizou Utilizando F4 O Fábio E para mesclar Assim na vertical Como é que você faz Não faz Ok Todo de acordo Lindo Maravilhoso É E a vida segue E a vida segue Se porventura Se porventura Você tivesse Falando Fábio Não Mas isso aqui É uma planilha Só de apresentação Não tem problema Mesclar Eu sei o que eu estou fazendo Ok Você quer mesclar Tudo isso aqui Na vertical E agora Como é que você mescla Tudo isso Você vai na mão Selecionar uma Mescla Selecionar outra Mescla Então assim Outra forma que a gente tem Para poder mesclar Baseado em seleções É Selecionou 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 Você vem e Mesclar Através Ah Isso aqui só faz na horizontal Isso aqui é uma jossa também Gente Mesclar não funciona para nada Tá Deixando claro Isso aqui é horrível De qualquer jeito Você pode Fazer as mesclagens Que você quiser E tal Só um detalhe Não Então para de usar essa bosta Por favor Pode usar essa jossa Não 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 Deixem as células Como elas estão Não Não Mas é tão bonitinho Hugo Não me xinga não Tá tudo certo Tô brincando Sigamos Então eu tenho aqui alguns produtos Eu tenho que arrumar essa minha planilha E entender como é que foram feitos os cálculos Uma dica para vocês é o seguinte Começa do fim Tá Vai para o ponto final da sua planilha E você identifica Onde é que há um cálculo E que ele chega Naquele ponto onde você fala Daquilo e não segue mais E como que você sabe Por exemplo Vou vir aqui no total Tá tendo uma soma Como que eu sei se essa célula aqui Ela tem mais alguém após dela Você vai na guia fórmulas E a gente vai trabalhar um pouquinho Nesse cara Que pouquíssimo a gente mexe Ou fala sobre Enfim Que é o auditoria de fórmulas Tá Aqui nesse grupinho de auditoria De fórmulas você pode trabalhar Tem uma janela de inspeção aqui dentro também Você pode trabalhar com alguns facilitadores Para você entender onde estão os erros O que esse cálculo faz Aquela coisa toda Então eu vou chegar nessa célula Aqui dá um clique E vou pedir para ele Rastrear dependentes Ou seja Há dependentes meus A partir dessa célula Cliquei Não há Eu falo Opa Isso é uma fórmula E essa fórmula É um ponto final Não há mais ninguém depois dela Então eu vou clicar aqui Em rastrear Precedentes agora Para mostrar Quem precede a mim Quando eu der um clique Ele vai trazer para mim Quem precede E inclusive Ele vai trazer com setas Azuis E setas vermelhas Nas setas azuis E nas setas vermelhas Ele está mostrando para você Onde está certo Onde não está certo Ah Fábio Ele está trazendo só uma vermelha Está tudo errado Não Eu posso chegar agora também E pedir de novo Rastrear Precedentes Então ele vai rastrear Quem precede Quem precede Certo Até chegar no nosso ponto final E olha lá Então se eu for clicando Pronto Ele rastreou todo mundo E no momento Onde ele está vermelho Com a bolinha vermelha É o causador do erro Eu falei Opa Cheguei na criança Então eu já sei Que são essas duas células Que estão aqui Com os meus erros Causadores deste Que pode ter mais erro Já sei que está aqui Então se eu remover as setas Já sei que são esses caras Beleza? Troca a visualização disso De dado Para De resultado Para a fórmula Também Que é um outro modo Da gente detectar Se tem algum erro De fórmula Ou se eu estou atropelando A tua apresentação Aqui você está falando Do verificação de erros Para rastrear erro Não entendi É Também Então aqui Quando eu venho Quando eu venho Em Selecionei esse objeto aqui Selecionei essa célula Cliquei aqui No verificação de erros E rastrear erro Ou se não Por exemplo Nessa daqui do total Rastrear erro Ele vai chegar Para mim Até onde está a célula Onde estão os erros E demonstrando Eles para mim Usando as setas Ok? Então você pode fazer As suas Os seus tratamentos Verificando um a um Passo a passo Para que ele mostre todos Ou você pode Escolher um Especificamente Então eu vim aqui Dei um clique Que nem o Benito Indicou E ele coloca Rastrear erro Beleza? E ele mostra para você Onde é que está o erro Com todo o rastreio dele Setinha azul É Não há erro Beleza Esse é o cara Quando eu seleciono ele Ele até mostra para mim Qual é a fórmula Que ele está pegando Então já está deixando claro Opa Temos um BOzinho aqui E daí eu vou corrigir Eu falo Índice Da tabela categoria Ixi Está nomeado esse cara Não vai dar para resolver aqui Então o que eu posso fazer? Duas coisas Ou eu altero na munheca aqui E deixo sem o nome Que não faz tanto sentido Porque se esse nome está com erro Pode ter mais coisas Espalhadas nesse arquivo Que está com erro Ou eu já entendi então Que nessa minha função A tab categoria Está errada Está deslocada para baixo Então na mesma guia Formulas Eu vou no gerenciador de nomes E eu escolho aqui Tab categoria Dou um clique Aqui é onde fica O refere-se-á E ele mostra para mim Onde está referenciando Aqui para mim Deu um clique Ele já mostra onde E basta Apagar Selecionar E dar um check Beleza? Uma parte resolvida Mas ele continua com erro Categoria Opa Categoria também está com erro Volto no meu gerenciador de nomes Para quem não sabe Aqui tem um atalho Eu posso clicar aqui Ou Ctrl F3 Tem atalho para tudo Ctrl F3 Vou em categoria Mais de 2 mil atalhos Isso aqui ajuda muito Pronto Feito Beleza? Está lá Uma parte então tratada Continua com erro Eu posso de novo Rastrear Opa Rastrear precedentes E encontrar onde é que estão os erros Ou Fazer o que o Benito sugeriu Rastrear erro Olha lá Ele chegou nesse cara aqui E chegou no meu primeiro erro Eu olho e falo Tá Então o preço de custo Ele está trazendo aqui para mim em reais Um preço realzinho Bonitinho Se eu ver nessa célula e pedir Rastrear dependentes Inclusive Rastrear precedentes Ele mostra para mim Aqui Mas cadê a outra célula? F12 É ela mesmo Inclusive Isso daqui vai ser demonstrado Caso eu clique aqui No verificação de erros E referência circular Esse cara Ele mostra para mim Todas as células Que estão dentro Dessa planilha Que eu estou Com as referências circulares E Sabe aquela coisa Do quem veio primeiro O ovo ou a galinha? Sabe? Quando você fala Igual Ah, essa célula É o que está na direita Mais um Legal Nessa daqui Eu falo Ah, é o que está na esquerda Menos três Eu falo Amigão Me ajuda Aê Como é que uma pode ser a outra E uma dá o valor para a outra E outra recebe o valor Não faz sentido Então aqui você consegue verificar Aqui, ó Referências circulares E ele mostra para você Você pode selecionar E ele vai até você Olha lá Beleza? Bom Então eu já identifiquei onde que é Aí eu preciso entender O que ele precisa fazer Naturalmente Tem uma hora onde você chega No ponto onde Eu preciso entender O que essa planilha faz Vou pegar o preço em reais E dividir pelo dólar Porque isso aqui é uma cotação do dólar Travei Isso feito Eu posso pensar Hum Arrumei Está tudo funcionando Não necessariamente O próprio Excel Já me dá uma orientação disso Isso é o que a gente pode chamar Às vezes de falso positivo Que não necessariamente é um erro Mas é o Excel me orientando Ó, amigão Pode ser que tenha uma coisa errada aí Sabendo que Eu arrumei essa fórmula Não tem mais erro Inclusive ela está certa Mas ele está me dando Uma sinalização aqui Um alertinho Ele fala Ó, a sua fórmula está inconsistente O que que significa isso? Significa que no local onde ela foi colocada Ou seja Entre essa E essa Ou Entre essa E essa Ela não segue um padrão De fórmulas Então a fórmula que foi colocada aqui É a mesma do que a fórmula que foi colocada aqui Só essa é a diferentona É o alecrim dourado É o diferentão aqui no meio dos outros Daí o Excel fala Amigão, ó Você fez uma coluna cheia de fórmula Todo mundo igual Só esse diferente Essa deve estar errada Aí você fala Ah, entendi Então eu preciso arrumar esse Uma outra orientação Que a gente fala sempre é Quer arrumar a sua célula Jogar pra todo mundo ali? O que que você pode fazer? Você pode selecionar todo mundo Segura Ctrl Selecionou Onde está o cara que você quer arrumar? F2 Ctrl Enter Isso é mais fácil Do que você ficar selecionando esse cara Arrasta pra baixo Arrastão pra baixo Vai bagunçar tudo Aí você clica Preencher sem formatação Aí você arrasta pra cima Arrastou tudo Clica Preencher sem formatação É mais fácil você fazer o que? Seleciona todo mundo até essa célula Segura Ctrl Seleciona desta célula Até quem está lá embaixo Pronto Então Selecionei tudo que eu quero arrumar Só que a ativa É a que eu Dois intervalos diferentes Dois intervalos diferentes Sem problemas F2 Voltou a editar Ctrl Enter Arrumou todo mundo Ctrl Enter Replica aquilo que eu tinha digitado Pra todas as células que estão selecionadas Beleza? Da célula ativa Da célula ativa Perfeito Se eu quiser se inscrever Por exemplo Todas as células aqui Atributos Ctrl Enter Foi pra todo mundo Sigamos É Voltando aqui Dá uma olhada no comentário do Marcelão aí Permita-me discordar Não, Marcelo Disso eu não permito Você está errado O ponto final acabou Tchau Vamos seguir Não, vamos lá Deixando claro A gente É O Mesclar Células Especificamente É um recurso Muito útil Pra você deixar Visual Algumas coisas Na sua planilha Ponto Quais são Assim como qualquer remédio Tem suas contraindicações Esse daqui tem um monte De contraindicações Se você ler na bula Ele vai estar lá Remédio indicado Para deixar a sua planilha bonita Contraindicações Então assim Se você tiver qualquer uma daquelas Você não pode tomar Então você tem que saber muito bem O que você está fazendo Pra poder usar Eu sei o que eu estou fazendo Sem problemas Use É Brincadeiras à parte Se está lá É pra usar Não é Só que Toma cuidado Use direito A própria resposta Do Marcelo Já Elucida O comentário dele O problema Não está no recurso Mas não Saber usar Então por que A gente fala Não use Porque a gente já sabe Que ninguém sabe usar Mesmo está melhor Que não use E não perde a vida da gente Entendeu É o desarmamento É o desarmamento É o desarmamento Marcelo Nós estamos aqui No desarmamento Exato No comentário Bem colocado O Marcelão Comentou Eu respeito Bom Sigamos aqui Não é Hélio não É o Marcelão É o Hugo Caspita Não sei de onde Ele está tirando Hélio A não ser que seja De alguma outra rede Que o Benito está transmitindo Em um monte de lugar E tem algum Hélio falando E eu estou perdido Sigamos aqui Então eu tenho ali Alguns erros Que estão acontecendo ainda Se eu for lá De novo Isso aqui é um pé no saco Mas tudo bem Faz parte Às vezes a gente tem que Rastrear erro Opa Encontrei Aqui está Então vamos lá No remover setas Vamos arrumar esse erro Se você olhar Não tem por que Estar com erro Porque todos os cálculos Estão certos Só que daí você vai Dar uma olhada Na categoria O SB Fez o favor aqui De colocar a categoria A Essa categoria não existe Então Aqui eu poderia colocar Por exemplo 1 Beleza E por fim gente Eu vou fazendo Meus últimos tratamentos E por exemplo Para evitar esse tipo de erro Ou categoria De evitar com validação de dados Que é uma outra coisa importante Que a gente tem que usar Em locais Em situações estratégicas Como essa Para evitar esse tipo De dor de cabeça Né Fabio Perfeitamente É isso Ah e um detalhe Quando você for criar Sua validação de dados Um recurso muito legal É selecionei as células Que eu quero Lá Vou colocar Vou fazer duas brincadeirinhas Aqui Duas brincadeirinhas Aqui aproveitando Essa deixa do Benito É isso que é legal Da gente conversar Porque vai dando luz Ali nas ideias Eu vou selecionar Todas essas células aqui E eu vou colocar E eu vou colocar também Numa célula qualquer Aqui na esquerda Aqui embaixo Guia dados Validação de dados Em lista E você fala Ah eu vou colocar Essa lista aqui Das categorias E você fala Putz cara Como é que era o nome mesmo? Como é que estava nomeado Isso aqui? Esqueci Daí você fecha Vai na guia fórmulas Ver os nomes Para depois voltar Aqui e escrever Não precisa Estou aqui Aperta F3 F3 Você vai trazer para você Uma lista Contendo todos os nomes Que você criou E está aí mais um motivo Excepcional de você Dar nomes às células Categoria Ok Está lá Eu coloquei em algumas células Essas e essa daqui Cliquei fora Estou trabalhando Eu falo Putz eu preciso editar Essas minhas Essas minhas categorias Preciso colocar alguma outra coisa Que ficou faltando Preciso editar Essa minha validação de dados Mas onde é que está Na minha planilha Esse cara? Às vezes você se perde Falando assim Putz eu preciso arrumar Em todas as células Que tem essa validação Mas está espalhado Poverizado Como que eu passo Para poder encontrar todas Vai na guia dados Validação de dados Faz a correção Em uma Apenas uma E quando você for Finalizar sua correção Você vem e clica Nessa caixinha aqui Aplicar as alterações A todas as células Com as mesmas configurações E está lá Ele já seleciona todo mundo E já corrige O que for necessário Então uma validação De dados Que ajuda bastante ali Beleza? Outra coisa Não, está bom Esse aqui está bom E para finalizar Só Esse div zero É porque a gente está Dividindo coisa errada Tá? De novo Mais um nome errado A pessoa tem um péssimo hábito Ali de dar nomes De um jeito errado E depois se perde Na planilha Voltar lá Total faturamento É essa célula aqui Beleza Tudo arrumado Tá? Uma orientação Que a gente faz Também Orientação Isso aqui não é regra É células Células de mesmo perfil Células de mesma informação Que tenham o mesmo tamanho Tá? Então Mera orientação Não deixar as coisas Sem formatação Então Rzinho Cifrão F4 F4 Aqui Ficou a mesma largura É com a mesma largura Né, Fabião? Mesma largura de coluna Exatamente Ó Quando eu coloquei aqui Desnecessário É um assunto Ou outro, né? Perfeitamente E quando eu coloquei Ó Aqui Outro erro Aqui Percebi pelo tamanho Da célula Que ficou Isso aqui deveria ser aqui Beleza O Maravilha Maravilha Aqui Aquele Ó o falso positivo Aparecendo Há uma fórmula inconsistente Porque Esse cálculo E esse cálculo São a mesma coisa É o que tá à esquerda Dividido pela cotação O que tá à esquerda Dividido pela cotação Mas isso não é um erro Né Então a gente percebe Que isso aqui Foi só o Excel Não entendendo muito bem A lógica das coisas Que eu tava montando Vida que segue O ponto aqui Que eu tô entendendo Essa lógica Não deve ser uma coisa fácil Mesmo projeção, né? Exatamente Então Provavelmente Provavelmente Tá ruim Mas aí, né É Aqui é o faturamento Esse cara tá ruim também Dividido esse Pela cotação Aquela coisa toda Beleza Sigamos O Como que eu faço então Pra deixar todo mundo No mesmo tamanho de coluna Seleciono todo mundo E edito uma Todo mundo vai ficar No mesmo padrão Beleza Aqui já gastei bastante tempo Pra gente poder finalizar aqui Até porque Já tô gastando muito tempo Aqui do Benitão Pessoal Vamos lá Ah Um ponto importante A gente viu que tinha Vários nomes Nessa planilha Tinha três nomes Nessa planilha Um ponto Que pega muita gente Você fala O Fábio Eu gostei dessa minha Planilhinha aqui Dessa aba Que está dentro Desse arquivo Eu preciso Criar uma cópia Desse cara E Colocar num outro arquivo Ou se não Aqui mesmo Eu quero criar uma cópia O que que eu faço? Normalmente O pessoal faz o que? Botão direito aqui Mover ou copiar E coloca Criar uma cópia Ou até mesmo Coloca em outra planilha Outra pasta de trabalho Outro arquivo Certo? Você cria Uma cópia Dessa planilha Que você está marcando Beleza? Então pra que pasta Que você vai colocar E pra qual planilha? Quando você coloca Pra criar uma cópia Bonitinho Legal Trouxe uma cópia Idêntica daquele cara Você pode sair trabalhando Mas por dentro Ele fez uma bagunça Tá? Então quando você faz isso Não esqueça De depois vir aqui Na guia fórmulas E dar uma arrumada Estamos aqui de novo Com nossos Contraindicativos Gerenciador de nomes Ah Pera aí Ele deveria ter causado Um problema aqui Não deveria? Pera aí Se você levar uma É Estou com outro arquivo Mas isso aqui na planilha Também aconteceria Mas estranho Eu não sei porque não aconteceu Mas eu vou fazer aqui Com essa planilha Aqui dentro desse arquivo mesmo Depois eu faço Com outro arquivo Beleza? Então Auditoria de fórmulas Peguei esse cara Arrastei pra direita Segurando o control Soltei Ou botão direito Mover no copiar e tal Criou uma cópia Quando ele criou uma cópia Ele tinha aqueles nomes Que ele estava usando na planilha Ele tira uma cópia Dos nomes também Então quando você vai No gerenciador de nomes Você vê que ele criou Uma réplica Pra todos aqueles nomes ali E um ponto muito importante Ele vai vir assim Normalmente Organizado por nome E você vai ver Que ele está replicado Uma coisa importante Pra que você deixe Esse cara funcionando É Com base naqueles nomes Originais que você tinha Caso esse seja o escopo Você vem aqui Em escopo Dá um clique Ele vai organizar Todo mundo pra você E vai trazer tudo Que era Da pasta de trabalho Num ponto E tudo que foram Os criados novos Agora E se você quiser Você pode simplesmente Remover Excluir Precisa sempre reforçar Gatão Opa Entrar de joelho aí De sola Mas assim É sempre bom reforçar Essa questão Dentro dos gerenciadores De nomes Precisa sempre ter atenção Aquela coluna em expor Porque Muita gente Vá fila E naquele momento Não olha pra esse detalhe Não presta atenção Explui errado Ou Não entende Exatamente Ao que ela se refere Só queria dar Essa pequena contribuição Lembrando Que por default O Excel Quando cria nome Ele cria Com abrangência Na pasta de trabalho Como um todo Ele só aceitará Na planilha E ficará somente Na planilha Que existem Alguns cenários Ou situações Que isso é importante Pra você Quando você está fazendo Simulações diversas Etc Que ele utilize Cada variável Da sua própria planilha Pra não ter que colocar Dólar um Dólar dois Dólar três Por exemplo Tá certo E aí você pode usar O mesmo nome de dólar Pra isso você define Quando for criar O nome da Do intervalo Você põe O nome da planilha Ponto Disclamação E o nome da área E o nome que você Quer dar na área Aí aquilo fica Sendo utilizado De forma restrita Somente para a planilha Mas o que o Fábio Mostrou aqui Não, eu não quero isso Eu quero que ele utilize A mesma estrutura de nomes Igual pra todo mundo O que ele fez Ele removeu As referências De planilha E vai dar erro Na fórmula Onde você fez Essa alteração Fábio Não Por quê? Porque ele herda Vamos lá Uma boa citação Benito Só pra gente deixar claro Imagina que eu tenho Uma planilha aqui Essa célula Vou pegar essa aqui Total faturamento Todo de faturamento Beleza? Essa célula Todo de faturamento Em qualquer local Em qualquer planilha Que eu estiver dentro Desse arquivo E colocar igual Todo de faturamento Ele vai pegar Lá da pasta de trabalho Ok? Lá daquela outra planilha Se eu vier aqui Neste cara E criar um outro Tipo mil E quiser chamar Esse cara também Como todo de faturamento Olha o que vai acontecer Aqui agora Quando eu definir nome Todo de faturamento Só que Eu não vou conseguir Criar desse jeito Ele vai dar erro Esse nome já existe Então eu vou falar Então eu vou falar pra ele Que o escopo dele É dessa nova planilha Que eu acabei de criar Planilha 11 Ou seja O que significa Esse escopo? Onde é que esse nome Funcionará? Ele só funciona Só existe Só contempla Esse cálculo Aqui do todo de faturamento Dentro desta planilha Que eu dei o nome De planilha 11 Né? E deixei essa célula aqui Legal Olha o que vai acontecer aqui Isso acontece Porque O todo de faturamento Ele é um nome Que ele vai respeitar A hierarquia Que está localizada Eu estou numa célula E eu quero trazer O todo de faturamento Ele vai trazer O todo de faturamento Da planilha E daí depois Não tem Aí ele pega Da pasta de trabalho Tanto que agora Se eu vier em qualquer outra célula E escrever Igual Deixa eu colocar aqui Nessa aqui Igual Tote faturamento Olha o que ele vai trazer Qual você quer? Se eu escolher da planilha Agora ele passa a trazer Para mim Um prefixo Contemplando a planilha Se eu escolher O da pasta de trabalho Tote faturamento Pasta de trabalho Ele traz o nome Do arquivo Como sendo Porque são dois lugares Que ele armazena Entendam As caixinhas que você tem Como sendo As caixinhas das planilhas E uma caixona maior Onde é a pasta de trabalho Que deve estar armazenando Nessa estrutura E não na caixinha Certo? É basicamente isso Então ali você tem que necessariamente Citar o prefixo do nome Quem é o pai do nome ali Beleza? Bom É isso Ah O outro cara que eu queria mostrar Para vocês É caso você esteja Trabalhando com outro arquivo E uma prática muito comum É a pessoa Fazer essa cagada Gigantesca Que é Está numa planilha ali Em outro arquivo Coloca igual Você fala Ah o dado que eu quero pegar Está lá no outro arquivo Daí você vai lá e fala É esse Dá enter Gente para com isso Pelo amor de santo Cristo Isso aqui é pior que Vinculando dois arquivos num só Né Eu costumo fazer minha analogia aqui Eu já fiz analogia em outra live Não sei se foi com vocês É outra analogia besta Mas eu gosto bastante de deixar claro Que é Diferenciem link De vínculo Desculpa Vínculo de conexão Link de conexão Tá Uma coisa é você Fazer uma conexão de dados E pegar o que você quer Então a coisa é você fazer um vínculo O que que diferencia os dois? Imagina Eu que já me demonstrei aqui Que eu estou um pouquinho acima do peso Eu sou uma pessoa que gosta de atacar Assaltar a geladeira à noite Certo? E daí o que que eu penso? Bom Conexão é Eu acordei Eu desço Saio da cama Levanto Desço a escada Vou até a cozinha Abro a porta da geladeira Pego o que eu quero Fecho a porta da geladeira E volto para o quarto Isso é uma conexão Vínculo é Já que eu sei que eu tenho fome Já vou levar a geladeira para o quarto Deixar a porta aberta E dormir com o braço dentro Porque daí se eu quisesse Já pego o que eu quero Eu estou criando um vínculo Necessariamente Estou travado Com a geladeira ali Tá? O meu ponto aqui é o seguinte Você agora acabou de travar Esses dois arquivos Onde eles Eles coexistem E eles não funcionam Um sem ter o outro Tá? Precisa Ah, eu falo Mas como é que eu extraio dados Lá do outro arquivo? Existem N formas Uma delas Tabela dinâmica Outra delas Você utilizar o recurso lá De De consolidar Outra forma É você meramente Fazer Power Query Poxa Gat O denso São muitos atributos Né, Hugo? Então ali Eu fiz essa conexão Eu não quero mais Que ela exista Um jeito muito simples De você resolver ela É vir na guia dados Editar links E fazer o favor De quebrar os vínculos Pelo amor de Deus Não trabalhe com arquivos Que estejam com links Beleza? Ô Fábio Mas eu vou perder o rastreio É um problema pequeno Perto do problema maior Tá? Quebra os vínculos E trabalhe naquilo Que ficou constante Porque quando você quebra O vínculo O valor fica fixado Certo? Se possível Rastreie as células Que possuem vínculos antes Onde você faz isso? Vou fazer de novo aqui Um vínculo Onde você faz isso? Na guia fórmulas Na guia fórmulas não Na guia dados Editar links E você consegue aqui Pedir pra ele Verificar status Abrir fonte Alterar fonte Isso caso a fonte Exista Porque se você tiver Perdido a fonte Aí filho Você não vai achar É nada Melhor converter em valor E a vida a seguir E a vida a seguir Isso tudo falado Se você pega Qualquer arquivo Dessa minha Qualquer planilha Dessa meu arquivo Aqui e copia E copia pra cá Ele herda Os nomes Da pasta de trabalho Só que ele traz Com vínculos Então ele não herda Criando esse outro nome Na pasta de trabalho Atual Ele herda Falando Ó o nome Contempla os dados Que estão lá No outro arquivo E isso daqui Você não consegue quebrar Você fica até amanhã Quebrando E não vai funcionar Por quê? Olha Ele tá quebrando agora Antes não funcionava também Eu tô levando vários cheques Nada como a live Antes ele não quebrava Não Então isso aqui Pra aprender né filho Exato Mas tá bom Quebrou Legal Todos os mecanismos Estão patando Por atualizações Todos eles A gente acaba Botando a nossa atenção Inclusivamente Pra aquilo que chega de novo Às vezes A gente olha Só pras novidades Não criticando Gatti Pelo amor de Deus É humanamente impossível A gente acompanhar Tudo o que acontece Mas às vezes A gente foca Muito nas novidades E a gente não consegue Realmente acompanhar As melhorias que vem De recursos Que já estão Há mais tempo Dentro da tecnologia E eu sempre fico Com aquela sensação De sempre esteve lá E eu não sabia Ou foi atualizado agora Isso é foda né Mas é Mas é Muita coisa que sim Tá sendo atualizada Nesses últimos A gente usa 365 principalmente Entendeu E aí também existe Aquela Uma questão Essa sensação Que você tá Desperando agora Também É o seguinte A gente A gente se acostumou A gente que usa Há muito tempo A ferramenta A gente se acostumou Com as versões On-premises A gente veio Passando de versão 2007 2003 2007 2010 2003 2013 A gente veio Migrando 1.0 1.0 2.0 Start 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 Que ele não faz Fínculos Nem a pau Para isso existem as conexões E ele está Está certo Só que Marcelo Vínculo é um recurso que existe desde os primórdios do Excel. Excel 2.0, inclusive. Era um recurso que facilitava muito o dia a dia e o trabalho. O problema é que o usuário acabou empregando de uma forma desenfreada. Do mesmo jeito que ficou de uma forma desenfreada a questão de mesclar células. Aí você está sendo contraditório. Você usa a célula mesclada, mas não usa vínculo de pasta de trabalho. Cada um escolhe o seu veneno, né? É, cada um escolhe o seu veneno, exatamente. Tem uma dúvida muito boa aqui do Lucas Muniz. É, eu vou chegando lá. Quando usamos nome... Quer falar, Benito? Quando usamos o gerenciador de nomes como fórmulas para pasta de trabalho, ele economiza espaço. Caso eu tenha que aplicar em várias células. Ele economiza espaço. Ele facilita a sua manutenção. Porque você mexe no único lugar e ele já afeta todo mundo. Só um ponto claro aqui, Benito. Aproveitando esse cara. É interessante essa dúvida. Por quê? Eu já fizemos... A gente fez muita simulação aí na época da Mondio, inclusive, né, Benito? A gente fazia os laboratórios para fazer um monte de doideira. Tipo, aí se eu fizer isso, acontece o quê? Porque uma das coisas que a gente percebeu é o nome, ele é mais pesado do que uma célula. Quando você cria um nome, ele ocupa mais espaço do que uma célula devidamente preenchida. Então, se você vem, por exemplo, aqui, vamos supor, tem valor unitário. Eu queria colocar o valor unitário em dólar. Beleza? E daí você vai colocar um cálculo, que vai ser, por exemplo, eu vou colocar o dólar aqui, ó. Três... Tá 4,95, sei lá, vai. Cinco reais. Pronto. Cinco dólar. E daí eu coloco lá. Esse dividido por esse cara travado. E arraso pra baixo. Eu substituir esse cara travado por um nome, vai deixar mais pesado do que se eu tivesse deixado essa célula. Mas, ele fica mais organizado. Então, assim, o peso é irrisório. O peso é irrisório. O que ele fica extremamente mais leve, extremamente mais leve, é caso você tivesse feito isso aqui, ó. Isso aqui é cagada, né, gente? Ó, dólar. Você coloca assim. Aí você repete esse cara pra todas as células. Daí você faz o cálculo assim. Esse aqui é cagada. É, mas a colocação feita pelo Lucas ali, que eu tô entendendo, ele tá falando de pegar a fórmula toda, define, põe um nome nela, põe alguma referência dela ali, define o nome pra ela, clica, cria ela lá e, a partir dela, você utiliza aquele nome pra todo mundo. Aí não muda absolutamente nada. Aí, inclusive, ele fica um pouco mais pesado porque você tá simplesmente criando uma coisa que não existia. Vamos lá. Se foi isso aí. Imagina que eu tenho, então, lá, o valor dólar. Eu tô fazendo esse cara dividido por 5. É uma fórmula. Certo? Se eu vou lá e crio nos nomes um cálculo que vai ser o fx atualizar dólar. E não importa como. Se eu vou fazer esse cálculo com intervalo dinâmico ou se eu vou fazer ele usando lâmbida. Não importa. Coloca ele dinâmico aqui, ó. Esse cara do lado, travado somente coluna, dividido por 5. Ok. E agora você coloca o fx atualizar dólar. Legal. Funciona. Só que agora eu criei algo que não existia. Então, eu usei um armazenamentozinho, que é o nome, pra armazenar aquele cálculo. O que que isso impacta? Nada. Bits. Tamanho irrisório. Tá? Por isso que a gente orienta. Dê nome isso pra tudo aquilo que seja relevante pra você organizar o seu trabalho, pra que seja fácil de você replicar e dar manutenção. Não precisa se preocupar com espaço com relação a isso. Vamos usar o exemplo de gordo também, já que eu tô cheio dessas daí hoje. Tô num momento denso da minha vida. se você vai no McDonald's e se preocupa em pegar refrigerante Diet, não é o refrigerante o problema, né? Então, é a mesma coisa. O arquivo tá muito pesado, não é o nome. Ok? Pode falar, Alguão. Não, é só queria fazer uma observação, tá? Em cima desse toque. Eu sempre recomendo, o Joaquim me pergunta, foque primeiro em resolver o problema e depois na parte de performance, depois na parte de tamanho do arquivo ou qualquer outra coisa. Melhoria contínua, né? Existe uma coisa, existe uma coisa que eu observo há muito tempo dentro do nosso meio, é o seguinte, algumas pessoas se tornam obcecadas com o aspecto tamanho do arquivo, performance, não que isso não seja importante. Não estou dizendo aqui que não é importante. É. Mas algumas pessoas levam isso a um nível de obsessão gigantesco e se esquecem que tem um problema prático que precisa ser resolvido. E essas pessoas acabam nunca entregando solução pra nada. Ok? Então, essas pessoas, e eu vou remeter no começo da live, antes de você chegar, que eu estava conversando aqui com o Benito, aí estão essas pessoas que saem por aí falando que a tecnologia que é o problema, enfim, e por aí vai. O Excel que não funciona, o Excel isso, o Excel aquilo. Não, não é, querido. É você. Porque você não sabe trabalhar, às vezes, com aquilo que você... Você não sabe como atender a demanda que chegou até você naquele exato momento, tá? Isso eu estou reforçando pra não haver mais tempo. Só que eu não entendi. Eu estou dizendo que não é importante. É. Ok? E a pergunta dele é bastante pertinente. Se resolve o problema seu com mais facilidade no aspecto de manutenção e, eventualmente, alguma correção que precisa ser feita, algum ajuste que precisa ser feito, o pequeno acréscimo de tamanho que você vai ter está compensado já. Não precisa se preocupar com ele. Tenta a bota, porque o importante é você resolver o propósito de entregar uma solução a quem está demandando. É isso. Perfeito, Gão. Deixando claro ali, se o prego entortou, a culpa não é do martelo. É você que não sabe marretar, né? Então, a ferramenta está lá. Você só está usando errado. Vamos lá. Para finalizar aqui, eu quero só citar umas coisinhas que vão tomar uns 15 minutinhos nossos aqui, que é a organização... A culpa é de vocês que estão trazendo mais ideia aqui e eu fico falando igual disparador de palavra aqui. Vamos lá. Eu juro que agora é rápido. Mentira. Eu tenho que organizar meu trabalho agora e começar a criar alguns cálculos. A minha ideia é a seguinte. Imagina que você pegue essa base de dados. O Hugo já deu algumas dicas lá para vocês de como estruturar dados para dimensão, fato. Isso em outras lives, inclusive, a gente já falou sobre isso, sobre modelagem dos dados ali dentro do Excel, dentro do Power BI, enfim. Como você trabalha bem com dados. Não precisa ser muitos. Pode ter dados, coisinha pequena. Mas você pode usar o Power Pivot, o Power Query para te auxiliar nisso. No caso aqui, vamos supor que eu peguei esse arquivo, essa planilha, e eu quero trabalhar nessa base de dados com análise simples. Não quero jogar para o Pivot. Eu tenho um tabelão de dados aqui, não quero modelar nada. Não quero criar um calendário, uma tabela de dimensão vendedor, uma tabela de dimensão modas, uma tabela de dimensão produto. Não quero nada disso. Quero trabalhar com essa tabela que está aqui. Tabelão dinâmico básico. Beleza? O que eu posso fazer aqui? Algumas ideias para vocês estruturarem melhor os seus dados antes de começar a trabalhar. E eu sempre trago essa brincadeira em aula e eu vou trazer aqui na live também para o pessoal aí que está acompanhando. Quem gosta de cozinhar? Aí, fala aí no chat aí quem gosta de cozinhar, sim ou não. O Gão aí já sabemos, então, bom saber, né? Que daí eu farei uma visita em breve aí na sua casa para o senhor fazer. Cozinhar bem é outra coisa. É, cozinhar bem é outra coisa. Fica o convite dado aí para você, inclusive. O Benito, eu não sei se ele gosta, mas ele faz uma lasanha de panqueca, que para mim esses nomes já dão, assim, qualquer coisa está... Mesmo que ficasse ruim, estava bom, né? Lasanha de panqueca. Ih, cara, é bom. É bom. A lasanha de panqueca, o macarrão... Macarrones. O frango com polenta. Pô, estou com fome. Para. Vai. É... Bateu o horário já. Então, por que eu estou citando quem gosta de cozinhar? Tem um termo na culinária que ficou muito em voga ultimamente, né? Ultimamente, nos últimos anos, por conta do Masterchef, né? É o mise en place, né? É o mise en place. O que isso aqui significa? Isso aqui na culinária é muito usado como sendo um organizador, um preparador, antes de você efetivamente começar a cozinhar. Imagina você indo fazer um risoto, certo? Se você já começa fazendo, tem grande chance de você acabar com um arroz cremoso e não entregar nada no final, né? Por quê? Porque você vai começar a utilizar lá, você vai começar a fazer o seu arroz, você vai levar o vinho, daí você vai correndo lá na sua adega, pega o vinho, abre o vinho e o seu arroz está queimando. Aí você vai lá e coloca. Aí você... O manjericão. Aí você fala, corre lá no manjericão do seu arroz e fala, estou sem. Aí você, ah, agora vai virar de cogumelo, que vai me estruturando o que você coloca. Então, se você não tiver um preparativo inicial, você se perde no meio do caminho quando você estiver fazendo a construção daquilo. Por quê? Você não sabe efetivamente o que você tem. Então, um trabalho inicial que eu coloco para todo mundo sempre, pegou uma base, vai ter que montar análise, você sabe que você terá que usar essa base várias vezes para várias coisas. Então, já prepara ela antes de qualquer coisa. Como que eu sugiro uma preparação? Vai em qualquer célula, já coloca esse cara como uma tabela. Pelo amor de Deus, base de dados tem que estar em tabela, gente. Não pode estar jogado ali, a esmo ali. Tem que estar em tabela. Beleza? Transformei numa tabelinha esse cara. Dá nome para ela, pelo amor de Deus. Tabela 1, tabela 2, tabela 47, que nem o Hugo já citou. Joga um nomezinho nessa jossa. Coloca lá. Ah, eu colocaria tab, esse zoom aqui está manhaca. Saudade do zoom hit antes dele dar problema. Vamos ver se ele está. Ah, não deu aqui. Ótimo. Tab, venda-se. Ótimo. Dê o nome que eu quisesse lá. Cara, eu não tenho problema com o zoom hit, cara. É quando você vai fazer compartilhamento de tela para um projetor, por exemplo. No Windows 11 ele está conflitando agora. Ele está deixando a tela preta. Eu tenho deixado de usar o zoom hit por causa disso. Vou fazer parênteses aqui. Tem uma pergunta boa do Eduardo Silva. E eu acho que tem a ver com o que você vai demonstrar agora. Eu ia pedir para o Benito botar na tela aí. Bota na tela aí, Benito. Pergunta do Eduardo Silva do YouTube. É boa a pergunta. E tem um pouco a ver com o que você vai demonstrar aí nessa sequência. Boa. Usando o PROC X, nomear em determinado intervalo tem alguma forma de não ficar indivindo entre as guias, porque isso às vezes me confunde a forma para não voltar. Cara, isso é um pé no sapo. Você trabalhar com múltiplas planilhas no mesmo arquivo é fundamental. Só que para isso você tem que ter organização, senão você se perde. Então, essa é a orientação que eu vou fazer para vocês. Vai ser o seguinte. Transformar em tabela, dei nome para a tabela. Já vou dando sequência aqui, que daí a gente vai ver. Eu não vou usar o PROC X especificamente, mas eu vou usar o SOMACES, por exemplo. Daí a gente bate um papo nisso. Está com o nome de tab vendas. Ou seja, toda vez que eu quisesse fazer, por exemplo, um PROC V ou qualquer fórmula que estivesse pegando todas as células dessa tabela, eu posso usar o tab vendas agora. Legal. Bacana. Peritão, tira a pergunta da tela aí para não ficar ocupando espaço agora. Pro BSEC. E daí? Então fica fácil ali da gente chamar esse cara. Já sei que qualquer coisa que eu quiser utilizar, eu posso. Tem um detalhe que é, se eu quiser usar qualquer fórmula, qualquer fórmula aqui dentro do meu tab vendas, pegando uma coluna, eu posso abrir cochetes e pegar qualquer parte da minha tabela. E ele vai representar aqui para mim, exatamente na ordem, onde as colunas estão, da forma em que a coluna está. A primeira período é a primeira que aparece. ano fiscal, e por aí vai. Isso daqui não é muito rápido de você usar. Você tem que ficar, tab vendas, abre cochetes, procura na ordem que está, para daí trazer a resposta. Às vezes tem muita coluna, você tem que ficar lembrando a ordem, e seria mais interessante estar em ordem alfabética. O que eu acho que facilita bastante? A gente dar nomes para cada uma. Olha, bugou aqui meu cursor agora. Caspita, cadê? Deixa eu fechar a lupa aqui. É, ela que estava bugando. Como que eu faço? Eu gosto de dar nomes para cada uma dessas minhas colunas com o próprio nome da coluna. Só que feito isso, vamos supor, essa coluna aqui eu vou chamar de período, por exemplo. Período. Essa aqui de ano fiscal. Peguei qualquer célula lá, só para deixar claro, tá? Ano fiscal. Quando eu estiver num cálculo e eu estiver usando lá, eu tenho que lembrar os nomes delas para começar a chamar, tipo, putz, como é que chamava aquela coluna mesmo? Ano fiscal. Eu tenho que lembrar disso para usar no cálculo. Então, meu problema persiste. O que eu gosto bastante de fazer é criar um prefixo para estes nomes antes de criar os nomes. Então, olha lá. Peguei todos os cabeçados da minha tabela, copiei. Vou em qualquer canto, em qualquer lugar, e vou colar. Ok? Trouxe o cabeçalho para cá. Para esse cabeçalho todo que eu copiei, eu vou colocar um prefixo junto com o cabeçalho. Então, por exemplo, igual, underline, é o prefixo que eu quero, junto com o cabeçalho. Beleza. Feito isso, eu jogo para todo mundo. Copio esse resultado e colo no cabeçalho de volta. Só que agora eu colo somente valores. Então, eu trouxe o meu cabeçalho agora com o prefixo. Beleza. Vou selecionar essa tabela toda, com todos os dados. Então, se eu pegar ali, todos os dados, inclusive o cabeçalho. Peguei a tabela inteira. Guia fórmulas. Criar a partir da seleção. Eu quero que os nomes sejam criados a partir do que eu selecionei. Linha superior, desmarco por um da esquerda. Porque os nomes estão na linha superior. Dei um ok. Feito tudo isso, eu posso pegar os nomes como eles estavam, copiei e trago para cá, colando valores de volta. Isso faz parte do meu misamplar. Meu misamplar. Só para quem não sabe, então, só deixa eu até pesquisar aqui agora rapidinho. Misamplar é isso aqui, gente. Deixar tudo organizadinho antes. Está no modugo. O Gão, acho que ele está falando para outra pessoa. Ah, não, não. Eu que, meu... Nossa, meu YouTube bugou. Segue o fluxo. Aqui o misamplar. É uma preparação, eu deixo a organização das minhas coisas antes. Sabe quando você vai no macarrão ao vivo e está tudo prontinho? Imagina se você chegasse no macarrão ao vivo lá, o cara... Você fala, eu quero tomate. O cara vira lá para a cozinheira e fala, corta o tomate até ficar pronto. Já ia formar fila. Então, eu cliquei aqui. Então, é o deixar preparado antes. Tudo isso que a gente fez, então, foi o nosso misamplar. Deixei preparado antes. Se eu quiser ir em uma planilhinha nova agora, por exemplo, criar minhas listas de apoio. Que são as listinhas lá do que eu tenho de vendedores, a lista do que eu tenho e isso aqui. Então, por exemplo, vendedores. Igual o único de quem? Eu ia ter que voltar lá e selecionar aquela coluna toda, ela dos vendedores. Que foi a dúvida aí, por exemplo, do Eduardo Silva. Como que eu faço agora? Puts, como é que está o nome daquela coluna vendedores? Não lembro. Underline. Eu já tenho a lista para mim, contendo todas as colunas que eu tenho disponíveis na minha tabela. Né? Então, ali. Quero quem? Ah, o vendedor. Está pronto. Ah, eu quero fazer agora aqui com base nesses vendedores? Eu quero saber quanto que eles venderam. Tá bom, ó. Soma-ses. Soma-ses quem? Underline. Ó, tem o valor unitário ali. Então, soma-ses não vai funcionar. Vou precisar aqui do meu somar produto, né? E daí eu precisaria aqui, ó. Do somar produto. Quem? Underline. Valor unitário. Ia precisar do filtro antes, aquela coisa toda. Então, ó. Vamos lá. Filtro. E o filtro não vai funcionar nessa matriz? Deixa. Mas ficou claro aqui, né? O que eu vou precisar fazer? Vamos criar aqui uma coluninha de apoio fácil ali para, pelo amor de Deus, eu não ter que ficar indo e voltando. Esse cara. Ó. Valor venda. Igual isso vezes isso. Isso aqui tudo. Eu vou dar o nome de underline valor venda. Bacana. Tudo. Essa é a minha preparação feita. Olha lá. Igual soma-ses. Underline. Valor venda. Ponto e vírgula. Underline. Vendedor. Ponto e vírgula. O que está na minha esquerda aqui. Já está pronto. Então, eu não preciso mais ficar. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. A base, inclusive, a ideia dela é que ela fica oculta até. Você não tem por que mexer na base. Inclusive, quando você vai mexer nos seus sistemas aí da sua empresa, você não... Você não clica na base. Você não abre a base. Certo? Só no Excel, que é aquela loucura, aquela anarquia, que você vai na base e faz um monte de outros tranqueiros, um monte de coisa. E quando chega depois no resultado final, você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Beleza? Bom, tabelas dinâmicas. Última dica para a gente fechar, para eu não falar mais, sem entender muito. Pessoal, tabela dinâmica. Cuidado com ela. Ela é muito legal. Recurso muito bacana. Funciona muito bem. É uma das melhores coisas que existem no Excel. Foi quando eu comecei a me apaixonar por Excel. Foi quando eu aprendi tabela dinâmica. Eu falei, cara, meu trabalho antes era um monte de coisa. Agora deu um clique. Resolve? É isso? Então, é fantástica. Inclusive, se você usa o Power Pivot. Mas, cuidado. Ela não é uma ferramenta de apresentação. Ela é uma ferramenta de análise. Se você usa a sua tabela dinâmica direto no seu dashboard, você tem um potencial problema porque ela é espalhafatosa. Ela cresce para onde ela quiser. Certo? Então, a orientação que a gente deixa sempre, toda a orientação que a gente faz é crie ela num lugar reservado de tabelas dinâmicas. Ok? Então, você vai lá, monta o que você quiser. Coloca o moda, coloca o valor da venda. Lindo, bacana. Fiz o que eu queria. Quero criar uma outra análise? Você vai criar uma outra tabela dinâmica? Não faça isso. Não coloca uma outra tabela dinâmica logo abaixo. Gente, isso aqui, se por um acaso, vamos supor, ó. Eu vou fazer uma cagada aqui, mas só para deixar claro. Peguei moda e excluí a moda da minha tabela. Se eu vier depois e mandar atualizar... Tem que tirar o valor venda. Deixa isso aqui. Aqui embaixo eu vou tirar o moda e colocar o vendedor. Legal. Fui lá e excluí ali o meu moda. Quando eu mandar atualizar, eu vou falar não consigo atualizar as tabelas dinâmicas porque tem coisa no caminho. Ele está tentando atualizar esse cara, ele ia virar todo de novo uma tabela dinâmica sem dados porque a moda sumiu. Não consegue porque tem outra coisa no meio do caminho. Então, gente, por favor, reserva os seus espaços devidamente organizados lá para a sua tabela dinâmica e dá bastante espaçamento. E esse espaçamento só na horizontal. Coloca aqui, ó. Uma, duas, três, quatro colunas. Coloca ali do lado. Coloca bastante espaço para não ter chance desse cara pegar. E deixa a vertical livre. Só que se você também for utilizar uma tabela dinâmica que você vai colocar colunas, o problema persiste do mesmo jeito. Ele pode crescer tanto para baixo quanto para a direita. Então, o que você faz? Você vai criar uma planilha só para essa tabela dinâmica. E fim de papo. Ou fala, mas vai pesar? Não vai pesar nada. Não pesa nada. Uma planilha em branco, uma planilhinha com quase nada. Uma planilhinha com quase nada organizada, né? Sim. Então, assim, se você vai fazer estrutura simples de análise, estrutura simples, onde você vai colocar só dados em linhas, faz esse conceito de deixar eles organizadinhos com espaçamento horizontal considerável. Você vai fazer algo cruzado de dados, ou no horizontal também, ou só no horizontal, enfim. Aí esquece, gente. Uma planilha só para essa dinâmica. E deixa crescer o que ela fizer. Beleza? Ou coloca filtros, ou organiza alguma coisa para evitar que ela cresça. Beleza? Bom, falei bastante. Dez horas já. Benito? Se tinha alguma coisa para falar, Benito? É, então. Você vê, né? Fala boa noite aí para todo mundo. É, eu tenho que falar boa noite mesmo. Falei isso. Falei o compartilhamento da minha tela. Estou aqui. Ó, não me xinguem. Eu uso agrupar colunas ou linhas e deixo as dinâmicas na mesma planilha. Não vou xingar, mas você está errado. Ô, Flávio de Brito. Cara, o agrupar é legalzinho, cara. Mas, em geral, eu evito bastante usar também. Por N motivos. Mas funciona. Depende do que você queira mostrar, ou o que você esteja utilizando, sim. É um fator prático. Lembrando que o agrupamento de linhas e colunas, ele usa como referência automática o que você está fazendo com a função soma, por exemplo. Ou soma, média. Enfim. Ele busca e faz isso de forma automática. Mas, gente, vamos lá. Eu queria só mostrar. Eu tenho algumas coisas para mostrar, mas o tempo já está para lá de encrencado. ponto importante. Dois pontos importantes que eu gostaria de estar comentando aqui com vocês. Fórmula. De novo, a gente vai bater no aspecto aqui do gerenciar nomes. Nós temos as informações, temos as fórmulas montadas aqui. O Fábio já esteve explicando como é que isso funciona, como é que a gente cria, a questão da abrangência do nome da área para a pasta de trabalho, etc. Mas tem dois detalhes importantes. As fórmulas como um todo, ele tem lá nome, valor, faz a referência, pode classificar do jeito que você deseja, mas, importante, comentário. Tem algo disponibilizado aqui? Legal. No caso aqui, venda. Eu vou editar. Ele já vem o comentário aqui dizendo como é que ele funciona, onde é que ele está trocando, e o que ele faz isso? Isso facilita muito o nosso trabalho. Está querendo ter uma melhor organização para saber quais são todos os nomes que você tem disponibilizados? Não tem problema. Você vem aqui e você vai pedir, ou em qualquer célula aqui, você pede o F3. O F3 te traz a lista de todas as funções que estão disponibilizadas e que são visíveis nesta planilha, nessa pasta de trabalho. Eu posso ter nomes que são exclusivos de qualquer uma dessas outras planilhas que não apareceram aqui. Então, isso é uma característica e ele some, ele não aparece. Mas, um ponto importante, cola a lista aqui, ele vai fazer uma cola para você aqui, indicando o nome desses intervalos ali disponibilizados. Não sei o que essa tranqueira está fazendo aqui. O nome dos intervalos disponibilizados e as respectivas áreas que cada um deles cobre, o intervalo de nome de área que você está utilizando. lembra que eu comentei com vocês a respeito da importância, se você tem algo ou ser colocado que é crítico na sua pasta de trabalho, coloque a anotação lá. E isso facilita para lembrar para você, inclusive, vai servir para livrar a tua cara de problemas, do tipo, quem foi a besta que te passou essa taxa de dólar. Você dá uma olhada lá no comentário que aparece, olha lá. Essa taxa de dólar é fornecida pelo financeiro, normalmente se utiliza o dólar médio do período, ponto. Quer reclamar com alguma coisa? Vai reclamar com o diretor financeiro, não é comigo, filho. Isso te ajuda muito a saber de onde é que estão saindo essas coisas, etc. Então, o comentário é muito simples de estar colocando, ou anotação, melhor dizendo, né? Eu tenho lá a colocação onde eu posso pedir, editar, ou não sei o quê. Quero fazer isso em uma célula nova, não tem problema. Busque qualquer célula que você tenha aqui e peça a botão direito do mouse e você pode pôr anotação. Anotação é um ponto importante, é só teu, tá ok? É você que está colocando e fazendo esse tipo de indicação e você tem a alternativa também de você colocar um comentário. O comentário já entra aqui no modelo de colaboração com a autoria. Então, o que você colocar aqui vai ser postado, todo mundo vai enxergar, assim como todo mundo enxerga a anotação, mas as pessoas podem colaborar de uma forma mais eficiente com isso, mantendo o histórico do que foi discutido. Não, mas o dólar tem que ser usado a esse. Não, mas pegou do lugar errado, enfim. Então, o histórico todo é o acompanhamento, daí a diferença que existe entre eles. Lembrando, até a versão do Excel 2010, era nessa condição que funcionava. O recurso que nós passamos a ter aqui, nessa condição aqui, passou a vir junto com o 2013 para ter esse tipo de facilidade. E um outro ponto muito importante que eu gosto de falar a respeito de... Olha só o comentário do André Blume, né? Tá bom, vamos lá. Está crescendo para os lados aí, viu, meu filho? Olha lá. Como diria o poeta, quem cresce natural é a planta. É. E planta vive de fotossíntese, mas vamos lá. E uma outra situação, um outro ponto muito importante, que eu gosto de trabalhar muito também com o Excel, que nos ajuda muito, é o conceito da utilização de cenário. Ponto muito importante. Eu tenho simulações que eu tenho que fazer com diversas alternativas, valores, etc. O que normalmente as pessoas fazem? Criam cópias dessa planilha ou dessa pasta de trabalho para que você possa estar fazendo isso. Cenário 1, cenário 2, simulação 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Aí descobre no meio do caminho que uma das fórmulas está errada. Volta, que tem que arrumar todo mundo para fazer isso. Ou seja, é uma confusão danada. Lembre-se, você tem um recurso à sua disponibilidade, à sua disposição aqui, na guia dados, em que aqui em teste de hipótese, você pode criar o seu cenário. Você pode definir quantos cenários você quiser dentro de uma pasta de trabalho, quantos, não vírgula. Ele permite 255, se não me falha a memória, e permite que em cada cenário você possa alterar até 32 variáveis diferentes ou células diferentes. E com isso, você pode montar, inclusive, cenários onde eu altero um determinado grupo de células, outros cenários, outra alternativa, e assim por diante. e está tudo concentrado no mesmo lugar, no mesmo ponto, e fica muito mais fácil de você poder fazer isso. E o modelo de criação disso é muito simples. Adicionar, você define um nome, vamos fazer aqui o chute um desses valores, vou indicar quais os valores que eu quero alterar, então, são as quantidades produzidas aqui, e um clique no botão OK. E aqui ele está trazendo o nome que foi definido já para as células. Essas células já foram criadas com o nome de produto A, B e C. Do contrário, apareceria B7, C7 e D7. Óbvio, vamos utilizar nomes por tudo aquilo que já foi falado aqui também que facilita, e tem esse tipo de interação. Vou começar com o usuário com os chutes iniciais. O chute um é tudo zerado. Por quê? Vou fazer agora... Eu vou editar isso aqui, vou chamar de inicial. Ok? Eu tenho com todos eles zerados. Bacana. Eu vou fazer agora o primeiro chute. Vou adicionar um outro lá e vou fazer o chute um. E digo quais os valores. 1.200, 2.300 e 580. E está lá. Está pronto. O que eu navego de um para o outro? Chute um. Está ali o resultado. Chute dois. Está aqui o resultado. E assim por diante. E aí eu vou modificando de acordo com o meu interesse. Tudo dentro de uma única estrutura para você, e você está gravitando em torno de outras 10, 15, 20, 50 diferentes simulações dentro da mesma estrutura. Isso sim, economizando um espaço considerável das nossas atividades. Economizando um espaço considerável da nossa pasta de trabalho, porque eu não estou replicando tudo aquilo e tendo que gerenciar aquele monte de nomes que foram replicados para cada uma das planilhas e assim por diante. Bom, temos um monte de outras coisas para a gente falar, porque o aspecto do Excel de boas práticas tem um bocado deles. Talvez a gente na live do mês que vem, no mês que vem, será que vai dar para fazer live? Porque é final de ano é meio complicado. Vamos ver. Se a gente faz... O número é sempre um pouco complexo, né? Oi? Dezembro é sempre um pouco complexo aí. É. Vamos focar, a gente pula dezembro, voltamos em janeiro. A gente pode estar falando mais desse tema, tem mais um monte de outras coisas que a gente pode estar abordando aí para o nosso dia a dia, né? Aí tem coisa para falar de tabela dinâmica, podíamos fazer uma sessão exclusiva de tabela dinâmica que tem assunto para falar até o zóio virar. Enfim, tem alternativas para isso e o que não faltam, né? Bom, gente... Foi muito legal, Benito. Me deixa o seu comentário. Nós temos duas horas de live, passamos um pouquinho... Você queria comentar alguma coisa ou eu te cortei? Não, só... Eu só queria jogar a peridinha mais uma vez. Você começou, né, a exposição de hoje falando a questão de documentação. a importância da documentação para nós mesmos, né? Sim. Só que quando a gente pensa... E você coroou isso agora no final mostrando lá dentro do gerenciador de nomes a importância do aspecto documentário que estava lá fazendo exatamente esse efeito da documentação. Assim, aí a gente vale todos os nossos encontros. São essas pequenas coisas que é o diferencial fantástico dos encontros nossos aqui que faz valer a pena demais. Entendeu? São dicas aí que valem ouro, ouro puro. E o bacana disso, gente, é... Combine os recursos que o Excel nos oferece e amplia consideravelmente o nosso trabalho. É... Olha o que que as pessoas fazem. A gente sempre tem muito o que aprender. Ok? A gente sempre aprende alguma coisa de novo, tem algum detalhe, alguma coisa de diferente do que pode estar sendo feito ali no nosso dia a dia que facilita muito esse nosso trabalho. É ou não é? Alguma consideração, gente? Alguma coisa a mais que a gente pudesse estar falando para que a gente possa encerrar o nosso trabalho? Já passamos duas horas e dez aqui. Você fala muito, Benito. Ah, eu é. Eu só queria observar rapidamente uma outra coisa que está me deixando muito feliz aqui, tá? Duas horas e tanto com a nossa live, mantendo aí uma média de trinta pessoas com a gente o tempo todo aqui acompanhando, tá? O pessoal aí interagindo, comentando, o pessoal aí entusiasmado, empolgado. Eu estou muito feliz com isso, porque a gente vem plantando isso desde o início do ano, né? Trazendo esse esse formato onde a gente, apesar da descontração, apesar da liberdade que a gente se dá, né? De rir, de brincar, de ter que essa coisa por toda a breve, mas a gente traz conteúdo com seriedade aqui, com responsabilidade para todo mundo. E eu acho que isso daí significa que o pessoal está reconhecendo esse esforço todo aí que a gente vem empenhando. Então, eu estou muito feliz com isso. Só queria obter a ir lá que é uma coisa que me chamou a atenção aí. Ah, Fabião, uma dica aqui do Manuel. Você tem feito excelentes vídeos, mas você fala muito rápido. Às vezes, eu encargo no Eminem, que mora, que vive dentro de mim, eu solto um pouco lá e falo um pouco mais rápido mesmo. Só que daí o ponto é, mesmo eu falando rápido, meus vídeos sempre têm 15 minutos, 20 minutos. Então, eu tento ainda reduzir, mas eu fico olhando e falo, gente, quando eu vou começar a gravar o vídeo, eu faço a minha pauta lá e falo, bom, esse vídeo aqui vai dar no máximo 10 minutos, daí termina e está 18. Meu Deus, o que eu estou fazendo? É isso. Mas obrigado pela crítica aí, Manuel, eu concordo às vezes. Vogue, são com recursos simples, mesmo esse seu simples estando entre aspas, é ok, que a gente consegue fazer as coisas andarem, né? Leonardo da Vinci, ou pelo menos essa frase atribuída a Leonardo da Vinci, não tenho certeza a respeito disso, eu infelizmente não sou o contemporâneo dele, mas ele dizia que simplicidade é a sofisticação mágica, está ok? Gostaria de ter sido contemporâneo de Leonardo da Vinci, talvez numa outra encarnação, vamos lá, mas isso a gente depois. e depois. Mas, enfim, a simplicidade é a sofisticação máxima que nós podemos estar atingindo com relação ao nosso trabalho, ok? O importante é que a gente faça as coisas acontecerem de uma forma bem clara. E quando a gente fala, foi um tema que eu, aproveitando, eu esqueci um trato que eu queria falar e eu vou voltar na tela do compartilhamento de tela aqui. Volta, sim. Tela cheia. Tela cheia. Olha lá. Aqui tem um procedimento bastante simples em que ele está perguntando aqui uma data de faturamento, está ok? em quantos dias e quando é que isso aqui vai cair. Está certo? E você tem lá uma função simples que ele só vai fazer a conta se G5 for diferente de vazio. Está ok? Se for diferente de vazio você vai fazer o quê? Você vai pegar o dia trabalho, a função dia trabalho e vai pegar a informação que está em G5 que para facilitar o trabalho a gente deveria ter dado um nome para a célula G5 para facilitar o entendimento e a interpretação dessa fórmula mas não está. Pode fazer isso depois? Pode. Você pode criar e depois pode estar pedindo para que ele troque isso para você utilizar as fórmulas que ele pode estar utilizando ou aplicar nomes em que ele faz isso aqui para você mas enfim tem isso aqui colocado e ele vai lá e coloca e soma mais o intervalo. Ele está pedindo a soma disso ele está tirando um dia está jogando um dia para trás e jogando um dia para frente. Ao fazer essa brincadeira se cair o dia em questão no final de semana um feriado prolongado etc. Ele já estica esse vencimento. Tanto é que se a gente falar que esse pagamento aqui não é em 10 dias mas é em 11 o pagamento não acontece no dia 7 de setembro e sim acontecerá somente no dia 8 ele já joga isso automático. Mas a fórmula está lá sem problemas simples tranquila de se entender. O problema fica no caso quando as pessoas começam a ter algumas sacadas como essa por exemplo eu não preciso pedir que se o G5 for diferente de vazio eu simplesmente pergunto G5 e o resultado continua sendo o mesmo absolutamente o mesmo. Eu que conheço um pouco melhor de função já estou mais habituado com isso já sei do que se trata. Para quem vai começar a pegar isso do zero é C G5 o que? Está bom? Comparado com o que cara pálida? Entendeu? Bacana fiz uma fórmula mais elegante diferente porque eu gosto de ser diferente ok? Tem gente que pinta cabelo para ser diferente tem gente que pinta cabelo de verde tem gente que escreve fórmula diferente no Excel é tudo igual gente você quer chamar atenção bota uma melancia no pescoço tá bom? Mas por favor procure ser mais claro e elegante naquilo que você está fazendo mas nunca abra mão da clareza do que você está montando ou estruturando porque pode vir alguém mais novo atrás de você aqui e não vai entender o que está querendo dizer exatamente com isso tá bom? Bele? Não está fantástico lembrando né aqui é o número 11 e aparece dias aqui junto control 1 a fórmula está formatada para que ele use o número e coloque a palavra dias junto para deixar essa tirula junto ali com o usuário tá bom? É sempre aquela coisa do saber o que você está fazendo por exemplo o Marcelão brincou lá da Mestrar Células se você sabe muito bem o que você está fazendo não tem problema otimizar fórmulas também complementando o que o Hugo falou otimizar fórmulas para reduzir tamanho da fórmula reduzir o número de variáveis reduzir etc etc é muito importante mas em detrimento de você ter uma clareza é importante é melhor você deixar com a clareza só se realmente a questão for performance nesse caso específico não tem performance alguma você poderia fazer um comparativo direto ou usar a célula é fácil né você colocar diferente de vazio do que ficar falando ah bom eu entendo que qualquer data é superior a zero ou qualquer coisa superior a zero é verdadeiro então né exatamente velho é por ali de novo nós temos que nos preocupar que o trabalho que está sendo feito estará servindo como referência para outras pessoas também é uma forma que nós temos de compartilhar conhecimento é isso senhores essa eu comentei aqui essa dica do Benito foi parecendo cenas pós-créditos da Marvel né primeiro a gente despede depois volta opa peraí volto foi isso aí gente valeu Hugo alguma consideração para finalizar não valeu demais muito obrigado todo mundo que acompanhou a gente valeu vocês estão fantásticos nós temos a melhor audiência do Brasil tá a gente fica super feliz com isso e é só isso para comentar boa noite fiquem com Deus um bom descanso e que essa semana seja produtiva para todos boas noites haverá hora de Natal não só pergunta só haverá hora de Natal talvez sim talvez não vamos ver como é que vai ficar esse negócio no Natal não será pelo bem da nossa família mas pode ser que em dezembro a gente faça mas não contemos com isso em janeiro estamos de volta com certeza legal e só lembrando continua disponibilizado por mais alguns dias o form que eu coloquei lá no o link está no começo lá da dos primeiros comentários posta de novo aí no chat posta de novo aí no chat o form para que vocês possam preencher um questionário ali para que nos ajudem a entender um pouco melhor o perfil do que vocês buscam como conceito de treinamento tá bom isso nos ajudará a entender o mercado do trabalho um pouco melhor então contamos com a ajuda de vocês e para quem preencher recebe de brinde um voucher com 30% de desconto lá nos meus treinamentos pessoal não pegam oportunidade hein estou de bola valeu pessoal vou colocar de novo nos comentários aqui o link falar no comentário tá bom gente uma boa noite a todos vocês obrigado por nos estar nos acompanhando tá bom e até a próxima e se alguém quiser depois fazer algum comentário mesmo convide depois lá do gravado etc com alguma sugestão algum assunto que queira que a gente explore aqui nós vamos atrás se a gente souber a gente fala se não souber que pode acontecer isso também com certeza nós vamos primeiro estudar para depois falar afinal de contas dizer que a gente conhece tudo de Excel tem que ser muito filho da puta para falar um negócio desse então é tudo certo para de palavrão porra boa noite gente um beijo pela salva de vocês até a próxima tchau